Opa, acho que voltamos, hein? Voltamos, caiu. É isso aí, galera. Estamos ao vivo aí. Pode acontecer, às vezes, de cair. Dá algum erro, alguma coisa do gênero. É normal acontecer. Acontece, galera, acontece muito. As internets da nossa vida. É, as internets de hoje em dia, apesar de ter melhorado muito desde que eu era criança, mas ainda tem os seus percalços aí. Como eu estava falando aqui, galera, vou mandar agradecimentos aqui. Espera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, blá, blá, blá. E o chat saiu, Amandex. É, tá bom. Mudou a live, né, mano? É, só que então eu vou agradecer aí a mãe da Amandex, que mandou mensagem, eu não lembro o que ela falou, mas agradeço muito, agradeço a noiva do Nenê, com o Everson, que está aqui conosco, um grande, meu, uma grande personalidade aí. O cara é uma grande pessoa, pessoa muito inteligente, na verdade, muito culta, que escreve histórias, livros, RPG. O cara é mil e uma utilidades aí. E agradeço também ao Xandão, o Xandz, que estava falando do, de quando eu estava interpretando o personagem que era gay, que ele gostou, foi épico. Foi da hora demais, cara, foi uma experiência incrível, cara. É, agradeço. Agradeço a todos que estão assistindo aí, aos alunos do Nenê, a todo mundo que está assistindo, me desculpa por essa caída aí de internet, quem puder aí estar compartilhando, estar curtindo, estar se inscrevendo aí na página, vou agradecer demais. Tá ok, galera? Então, vamos voltar, vamos retomar aí o raciocínio que tinha acabado aí. A gente estava falando da última narrativa do Nenê de RPG de mesa. Foi uma narrativa incrível, uma narrativa na qual eu me aprofundei muito ali no personagem, me entreguei ao personagem de corpo e alma, assim, foi algo muito da hora. Mas eu queria perguntar ao Nenê, você consegue se aprofundar em cada um dos personagens? Porque eu me aprofundei na minha. E como você faz para se dividir entre aqueles todos os personagens? quando você cria algo, você põe amor. Você já sabe como ele é. As características da sua criação vêm na sua mente. Então, é fácil interpretar. Esse ponto, para mim, como mestre, é a parte mais fácil. Porque, como você sabe exatamente como ele se portaria em cada local, em cada situação, você sabe exatamente o que ele é. Então, não é complexo. Porque, como o jogador conhece o personagem dele, o mestre conhece todos os NPCs. Então, se portar como um orc, como um anão, como um elfo da corte, como um humano, como um ladino, não é difícil. Desde que você saiba de onde surgiu, quais as motivações dele. E como mestre, você sabe as motivações melhor do que ninguém de um NPC. Seja boa ou má. Que sensacional. Parece que você está ali meio que controlando ali, colocando tudo ali no seu devido lugar. E pedindo uma colaboração, basicamente, de quem está jogando os personagens, de agir, conforme eles querem e tal. Acho muito bacana. E tem esse apego, né, pelos personagens, né. Ser mestre é jogar um xadrez. Só que um xadrez, onde as peças que você manipula, na verdade, são os jogadores. Porque você tem que fazer com que as atitudes dos jogadores levem a eles a fazer o que você deseja, sem que eles percebam que estão fazendo o que você deseja. Então, os NPCs ajudam muito nisto. Em manipular os jogadores. É uma estratégia até para o mestre. Caiu a minha câmera? Caiu a câmera. Mas sensacional. Me deu vontade de jogar RPG. É muito bom. Quem sabe a gente não lança um RPG aqui no Nightmare. Eu lanço para vocês. É muito bom. Fechou. Ia ser top demais. É muito bom. em especial, Nê, nessa última história, eu via que você tinha um... Eu não vou dizer amor, mas um carinho especial pelo D.A. O D.A. O D.A. O D.A. foi uma criação que sundiu do nada. Ele não estava programado, mas era uma forma de fazer vocês fazerem as coisas que eu queria e fazer vocês serem punidos muitas vezes pelos erros que vocês cometem. Que nem quando o Titi atravessou o portal com o Alexandre, que vocês não queriam ir. Eles caíram numa ilha cercada por Dross. Eles não iam sair vivos. Então, é a oportunidade de eu não matar o personagem, mas fazerem ser punidos de alguma forma. Eles perderam dados de vida para o D.A. D.A. consumiu a alma deles para poder voltar para o plano. Então, tinha um apego bem grande ao D.A. Não tinha. Grande D.A. No Beholder. No Beholder. Ai, que saudade do No Beholder. era um Beholder. Um Beholder para quem não sabe o que é. É tipo o Vel'Koz do LoL, do League of Legends. Não sei também se o pessoal que está assistindo aí joga o League of Legends. É tipo basicamente uma criatura na qual flutua. Ele tem um olho central, olho grande e vários tentáculos. meu, é muito louco, cara. E o Nenê colocou um desse na qual ele ajudava, mas ao mesmo tempo também punia bastante através do D.A. cara. Mas era, até a gente acabou se apegando ao personagem ao NPC. Foi foda. o D.A. foi uma das melhores criações da minha vida, com certeza. Porém, ficará sempre no baú, porque o D.A. O D.A. é difícil escrever sobre o D.A. escrever como ele foi banido, por que ele foi banido, teria que mexer com deuses, então, seria uma escrita um pouco complexa. Então, pelo momento, como a vida não tem tempo para uma escritura mais complexa, ele vai ficar um pouquinho no baú. Bom, de todos os personagens, cara, que você escreveu, sinceramente, eu, eu, Diego, o que eu mais gostei foi do livro que a gente estava escrevendo junto, eu também gosto muito de escrever, pessoal, eu escrevo, na Nightmare aqui eu faço os roteiros, lógico, com a ajuda da Amanda X, com a ajuda do Mário, mas eu tento ali escrever a história, enfim, e eu escrevo um livro com o Nenê, faz um tempo aí que a gente não pega aí nesse livro, mas tenho já boas páginas aí de livro, e o personagem que eu mais gosto, cara, é o personagem irmão da Diana, irmão da personagem aí que o Nenê mais gostou que ele fez no RPG, conta um pouco aí da person... caiu? Não, já estou voltando, vai ficar as fadas. Ah, beleza, beleza, conta um pouco aí da personalidade, cara, desse NPC, desse personagem que é irmão da Diana, cara, porque eu sou fissurado por esse cara. Vamos lá, primeiramente tem que falar sobre a Diana, né? A Diana, primeiramente, foi um personagem que eu criei quando o Thiago narrou, a última vez que o Thiago narrou pra nós, ela foi uma elfa arqueira, né? Eu sou muito fã do Legolas, sou fã do Senhor dos Anéis, então eu não poderia deixar de ser arqueira e elfa. Ela sofria muito com o preconceito do pai dela porque ela queria ser uma guerreira, então o pai dela queimou o rosto dela, teve tudo uma retaliação pra que ela fosse apenas uma dona de casa casada com o nobre. E os irmãos delas tinham grandes reputações, o mais velho era o grande guerreiro do reino, o Kildi Goster era um assassino lendário do reino, e o mais novo ele era um alquimista que manipulava muitos venenos, o pai dela enviou eles para matá-la pra uma luta. Então a personalidade do segundo, por ser o segundo filho, falam que é o mais complexo, a gente não quis embutir isso, ele é um assassino muito egocêntrico, muito narcisista, então a cada golpe que ele desfere na sua vítima, ele tem o gosto, a emoção de judiar, ele não quer só matar, ele quer extrair todo o orgulho que a pessoa tem, então ele se torna um assassino muito psicopata, assim por se dizer, o gosto dele não é matar, é ver a pessoa perdendo o brilho no olhar, então foi um personagem gostoso de escrever, foi um personagem que, porque os vilões são sempre os melhores, essa é a verdade, escrever sobre um mocinho é chato, sempre são os melhores, e ele foi um desses, foi um personagem que eu gostei muito de escrever, porém ele estava lutando com a Diana, e quando uma pessoa luta com a Diana nunca se sai bem. Certo, né, velho, mas, meu, esse cara aí, o neném escrevia assim, a Mandex, que me mandava, tipo, quando a gente está escrevendo, né, em parceria, tal, eu escrevia e mandava pra ele, ele escrevia e me mandava, tal, mano, eu não via a hora, puta, eu falava, puta, tomara que seja sobre aquele cara essa parte, tomara que seja sobre ele, tal, tomara que, meu, cara, daí quando era, eu falava, nossa, velho, porque, ele assim, meu, era um cara, a Mandex, de uma, egocêntrica, além de ser egocêntrico, ele era muito frio, assim, muito, sabe, ele era aquele cara que, tipo, meio que, tipo, usa o florete dele ali, dá uma estocada no cara, limpa o sangue do cara da espada, só pra espada ficar limpinha, tal, sim, com um pano de seda, sabe, tem todo essa, esse glamour, sabe, sim, então, meu, eu achei sensacional, cara, esse personagem, eu realmente, eu, sempre que o neném escrevia dele, o vilão principal é outro, o vilão principal é o necromancer, mas, esse personagem, em si, tomou meu coração, assim, cara, e olha que o outro vilão, que é o principal, mas, meu, eu achei incrível, é legal isso, de não ter, tipo, o limite, né, pra escrever, assim, né, tudo ali, permitido, né, porque, é uma ficção, né, então, tá tudo certo, e, meu, vocês têm uma criatividade, o Di, eu já sei, né, que eu, conversando, o Di, fazendo as histórias lá, do jogo, é papum, ele, fez tão rápido, da nossa demo, é, então, é, e o Nenê é meio, é parecido, cara, é parecido, ele escreve, muito rápido as coisas, ele, manda informação, muito rápido, pra você, é, ele visualiza, tal, beleza, tá aqui, pronto, ele faz a mesma coisa, cara, é muito parecido, a maneira de escrever, mim e do Nenê, é muito parecido. Eu acho que vem muito da criação, né, isso, porque, a gente foi criado, aqui, né, irmão, a minha tia cuidou muito de mim, então, a gente teve um contato muito próximo, a gente morou na mesma rua, a gente mora, basicamente, na mesma rua ainda, né, rua de cima, rua de baixo, então, o contato, a criação, os mesmos amigos, a mesma roda, os mesmos jogos, que é uma personalidade similar, e a forma de escrita também, a gente escreve, sempre escreveu junto, começamos escrevendo junto, então, acho que é isso, né, eu acho que, isso daí dá uma, uma similaridade na forma de escrita. Então, ele também cria muitas histórias, assim, cara, é, muito criativo, do Nenê escrever, cara, eu acho, parecida com a minha também, por isso que eu gosto, porque eu consigo mergulhar também na história que ele escreve. Ele tem uma cabeça parecida. É, entendeu? Tipo, a gente, ele escreve, eu consigo me colocar ali dentro, e tipo, por se tratar de duas pessoas, tipo, eu escrevi uma parte, e o Nenê escreveu outra, mas juntando, dá um livro, parece que, não parece que foram duas pessoas que escreveram, duas pessoas diferentes, parece que foi a mesma pessoa, porque, pela maneira de pensar, muito parecida e tal, eu estava escrevendo a parte, que é legal, que é a parte da aventura, mas é a parte do mocinho, a parte prazerosa ficou com o Nenê. Droga! É, o Nenê sempre será, será o mais gostoso, que não, a Laísa, minha mãe, ficou muito brava, ah, mas você gosta do Scar, mas o Scar é muito melhor escrito, do que o Mufasa, do que o Simbo, o Scar é um personagem palpável, o Simbo, o Mufasa não são palpáveis, então, pra quem escreve, consegue ver esses detalhes, e o bom da nossa escrita, de escrever junto com o Di, é que tem sinergia, realmente, a forma que a gente escreve, casa uma com a outra, então, essa sinergia, faz com que o livro pareça, que só uma pessoa escreveu, tem uma fluidez boa. É muito show. Ó, vou fazer uma, eu vou fazer uma pergunta aqui, nos conte a emoção, de matar os personagens, do Alexandre, ainda está com dó, daquele monge, que morreu batendo, então, ele pegou o monge, eu coloquei um boneco, que batia, a cada chute que ele dava, ele sofreu uma queimadura, nossa, então, matar o personagem, tem a sua glória, matar um personagem, tem a sua glória, mas eu sempre achei mais interessante, e o Diz já sofreu isso, o Alexandre já sofreu, punir os personagens de outra forma, deixar cego, deixar, ser uma mão, ser um braço, manco, porque o personagem ainda está ali, só que você cria uma emoção diferente, para o jogador interpretar, que ele vai sentir uma frustração diferente, de ter se tornado cego, de ter se tornado cego, então, a ideologia dele pode mudar, os motivos dele, estar naquela missão, pode mudar, você cria uma vertente diferente, para o personagem ser pensado, então, matar o personagem, eu nunca gostei, isso daí, é algo que tinha montei na mente, mas eu nunca gostei, porém, é necessário, se o jogador não sentir o perigo do personagem morrer, ele vai fazer qualquer coisa, ele simplesmente vai jogar por jogar, ah, não vou morrer aqui mesmo, posso bater, posso tancar o tarraço, que eu não vou morrer, o mestre não vai matar, então, a morte é uma consequência de atitudes do jogador, existe momentos mais desafiador, momentos menos desafiador, o dado também ajuda, o sorte está no ar, o dado nunca, assim, nunca foi meu amigo, cara, o dado, eu sou muito ruim no dado, cara, meu Deus do céu, a mandex do céu, cara, nossa, eu sou péssimo, do dado, é sempre a, a metade para cima, é que vai acontecer, e para baixo, é o que não vai rolar, bom, depende do que vai acontecer, por exemplo, eu vou abrir uma porta, são jogadas que nem se pede para narrar, mais um exemplo, a probabilidade de eu abrir uma porta, é alta, então, dois, três já serve, agora eu vou escalar uma montanha, e eu não sou uma pessoa que tenha tendência de escalar montanha, se torna mais difícil para mim, do que para uma pessoa que tem uma tendência a escalar, então, a gente tem que saber equilibrar, não é sempre para cima, metade para cima dá certo, metade para cima dá errado, metade para baixo dá errado, depende da situação, do personagem, e das qualidades do personagem, então, é bem, alguns detalhes, sim, vou lançar um exemplo aqui, prático para a Mandex, eu acho que ela vai entender, é assim a Mandex, é um dado de 20 lados, certo? sim, bom, a gente vai programar alguma coisa, programar um jogo, a probabilidade, de eu ser o programador, e dar certo o jogo, é bem baixa, tipo, em um dado de 20, eu tenho que tirar do 1 ao 18, por exemplo, já a probabilidade de você programar, dar certo, é bem menor, é tipo de 1 a 6, entendeu? sim, tipo, você pode tirar tranquilamente, acima de 6, qualquer número acima de 6, já eu não, o número tem que ser acima de 18, ou 19, ou 20, ah, entendi, é por isso, então, assim, na criação dos personagens, já vai definindo essas características, né, quando você está jogando ali, você vai criar um mago, e outra pessoa criou um bárbaro, para você ler um livro, é muito mais fácil ser um mago, porque são pessoas estudadas, do que um bárbaro, eles vêm de uma tribo, que muitas vezes não sabem nem ler e escrever, ou muitas vezes requer um decisivo, que a gente ama, né, que é tirar o 20 no dado, então tem que ter esse jogo de cintura, saber o momento em que você pode deixar passar alguma coisa, ou no momento que você tem que levar em considerações características do personagem. Bacana. Nenê. Nenê, o Everson Miranda, nosso convidado, meu chapa, meu irmão, meu primo, mano, escreva um pouco as classes aí, as classes que a gente costuma jogar, as classes mais normais, assim, de se jogar, vamos dizer assim, as classes de jogo, escreva um pouquinho só, não precisa... se não sei mais que horas aqui. Se eu esquecer de alguma, você me lembra. Primeiramente, bárbaro, a mais clássica. É o famoso mata-em-pilha. Bárbaro, todo mundo conhece o que é um bárbaro. É um ser tribal, na qual foi treinado para lutar e sobreviver. Ele não é versado em letras, não é versado em magia, então o intuito do bárbaro, no RPG, é tancar, porque o dado de vida dele é alto, então ele vai receber muito ataque e não vai morrer, e bater. E essa é a função principal de um bárbaro. Guerreiro. Guerreiro tem uma função similar ao bárbaro, porém, guerreiro é uma pessoa letrada, estudada na arte. Por isso que eu gosto muito do D&D 5.0. Existe uma diferenciação bem grande entre bárbaro e guerreiro, porque o bárbaro no D&D 3.5 e guerreiro, eles eram similares. Agora tem uma diferenciação muito grande, porque os caminhos do guerreiro, você pode se especializar em várias formas. Esgremista, um guerreiro de frente, então tem várias formas do guerreiro. Mas ele é uma pessoa estudada na batalha, ele tem táticas, ele luta não com ódio no coração, não com a fúria que tem o bárbaro, mas sim com uma estratégia para que se sobressaia a sua potente. Com armaduras, geralmente pesadas, escudos, mas a função em si são similares. Porém, o guerreiro é mais versátil do que o bárbaro. O mago. O mago. Existem três classes mágicas principais no D&D. Mago, bruxo e feiticeiro. Cada um tem as suas qualidades, seus efeitos e seu início na magia. O mago é a pessoa mais letrada do jogo, é a pessoa mais estudiosa. O mago geralmente tem um grimório, que é onde estão as suas magias. O mago precisa ler e estudar as magias para criar seus encantos. São encantos geralmente mais mais massivos, mais danosos do que as outras classes. ele dê uma quantidade de magia até que grande por dia, até no nível baixo mesmo. Porém, as suas magias são limitadas. Se no livro dele tiver três magias só, ele só está a fazer essas três magias. O feiticeiro, ele é uma pessoa dotada de magia. Ele nasce com a magia. Geralmente, feiticeiros vêm de linhagens dracônicas. São seres místicos que todo mundo conhece. Mágicos. No feiticeiro, eles fazem magia porque eles nasceram com o dom de fazer magia. Eles não precisam decorar magia. Então, a lista de magia de um feiticeiro no dia é maior do que o do mago. Porém, a quantidade de magia que ele pode soltar é menor que o do mago. Tem essa diferenciação. Quantidade de magia que eu conheço e quantidade de magia que eu posso lançar até um descanso longo. Descanso longo, oito horas de sono. E o bruxo que surgiu mais no D&D, 5ª edição. É complexo falar do bruxo porque ele tem algo que pode ser como eu posso dizer, mal interpretado por certas pessoas. Porque o bruxo, para ele obter magia, ele cria um pacto com alguma entidade. Seja uma entidade maléfica ou uma entidade benéfica. existe os dois lados. Ele realmente pode fazer um demônio como ele pode fazer um pacto com um anjo. E quando ele faz o pacto, ele começa a criar características da pessoa que contém o poder dentro da alma dele. Se ele faz um pacto com um anjo, por exemplo, o bruxo do Alexandre na última sessão do Milos, ele tinha características quando ele lançava magia. Os olhos deles ficavam dourados, a pele deles também ficava dourada, uma asa criada com reflexo. Então, eles têm um poder vindo de outro ser, não deles e não do estudo deles. Eles têm magias extremamente poderosas desde o level 1. Porém, eles só têm no level 1 dois slots de magia, ou seja, eles só podem usar duas magias. O legal do mago é que como é de uma entidade o poder, descanso curto já recupera o slot de magia. Diferente do mago e do ser que precisam de um descanso longo, oito horas. Trinta minutinhos sentado, tomando uma cervejinha, o bruxo já está de pé, já pode lançar a magia de novo. Porém, a quantidade de slot é muito baixa. Se você está numa briga, ele tem que saber realmente quais magias ele vai usar. Porque se ele errar as duas magias que ele tem, principalmente no level 1, o grupo morre. Então tem que ser muito pensado a magia do mago, porque a quantidade que ele tem naquele momento é muito baixa. Então esses são os três principais grupos de magia. Outros grupos de magia menores que fazem mais coisas além de lançar magia. Bardo, Clérigo e Druida. Eles têm magias, são versados na arte da magia. O Druida, a magia dele vem da natureza. Para quem assistiu o Hobbit, tem um exemplo muito claro. Radagast. Radagast é literalmente um Druida muito bem descrito. Cuida dos animais, cuida das florestas, recebe o dom de fazer magia pela alma da floresta. Suas magias são poderosas também, de transformações em animais perigosos. Porém, ele consegue fazer outras coisas. Ele consegue lutar com armas, ele consegue se defender de uma maneira melhor por causa da armadura de madeira, essas coisas. Então ele é um pouco mais versátil, apesar de as suas magias serem em um nível abaixo. O Clérigo, para mim, é uma das classes mais roubadas que existe. E tanca, bate e cura junto com o Paladino e faz magia. O Clérigo, ele vem da religião. Ele reza para o Deus dele, são diversos os deuses. O Di só tem um, né? Eu nunca vi ele fazendo outro Deus, seguindo outro Deus no RPG. sempre fiz o mesmo. Então, ele vem do Deus. A partir do momento que ele começa a fazer algo que vai contra o portfólio daquele Deus, contra os mandamentos, assim por dizer, ele perde sua magia. Porém, o Clérigo, ele é muito forte, porque ele é um dos poucos que pode usar armadura pesada e conjurar magia. Então, é muito fácil ver clérigos da guerra lançando magias poderosas e na frente da batalha. Então, ele bate, cura, ressuscita e ainda usa magia. É roubado, é roubado, é roubado. E o Paladino também é outro clássico. A magia dele vem da justiça, né? São poucas magias, mas vem da justiça. O Paladino é visto como o policial do D&D, a pessoa que faz o bem, leal, que destrói o mal. Ele é também bem roubado, porque ele bate, usa armadura pesada, tanca. Agora, na quinta edição, ele pode usar o destruir o mal, que é consumir um slot de magia dele para adicionar dano no seu ataque. Então, ele está muito forte também. Acho que o Paladino é isso, basicamente, é uma classe bem simples. o Bardo, que é uma classe, é a classe mais divertida de jogar, porque é uma classe muito fraca hoje em dia. Acho que sempre foi uma classe fraca. Para quem assistiu The Winter, para quem jogou The Winter, sabe que é o Bardo. O Bardo é simplesmente a pessoa que vai cantar as histórias. E a magia dele vem disto, do canto dele. Ele consegue, ele é muito um suporte para o time. Ele vai gerar buffs no time, vai fortalecer, ou gerar debuffs no inimigo. Deixar mais fraco. Adicionar dano, através de suas magias. Mas são magias mais fracas. O Bardo, ele é muito bom na parte de diplomacia. porque ele é uma pessoa carismática. Os Bardos tendem a ser pessoas carismáticas. Pessoas que conseguem manipular o outro. Então, isto gera uma outra forma de narrativa. O Bardo não é uma classe focada em bater. Se você quer fazer mata e empilha, não faça o Bardo. O Bardo vai solucionar os problemas que os mata e empilha, vulgo, combeiros, causam para o grupo. Ladino. É o cabeça. Ladino. 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 Eu nunca fiz porque existe uma tendência no nosso grupo que só o irmão do Di faz Ladino. E eu tenho ódio de Ladino por causa dele. Porque ele já colocou todos enrascados e já ferrou com todos. Como o nome diz, Ladino, é um ladrão. Você pode ter várias características que é para o Ladino. O cara pode ser um Ladino de realmente roubar, focado em roubar, um charlatão, um mentiroso, um manipulador. Então, enquanto o Bardo tenta solucionar através de diplomacia, o Ladino tenta solucionar através da parte negra da força. Ele é o Dark Side do Bardo. Então, ele vai sempre estar levando a melhor independente se o grupo é de amigos ou não e vai tentar manipular todo mundo para ter suas vontades. Seja rei, seja amigo, irmão e é visto muito isso no Ellen Storm, que é o clássico do Alice. Ele é um Ladino bem escrito. Eu acho que foram todas as classes de... faltou alguma? cara, assim, na minha mente foram todas assim, as normais, assim, as mais... as mais clássicas. Cara, tem bastante, é muito da hora, cara. A questão de Ladino aqui, eu vou pegar uma carona aqui e vou falar, vou explicar um pouco para a Mandex. É um ladrão a Mandex, mas tipo, por exemplo, ele pode ser um ladrão tipo, só que bonzinho, tá ligado? Tipo Robin Hood. Robin Hood, ele rouba pra fazer tipo, pra outras pessoas, mas mesmo assim, ele rouba, ele usa o artifício do roubo ali. Sim. Sabe? O meu irmão sempre fazia, era neutro, cara, e era difícil achar o cara, porque ele dançava ali na linha tênue, entre ser mal e ser bom, sabe? Cara, é neutro, cara, então, meu, era muito difícil, cara, era tipo, muito difícil, cara, era realmente complicado esse, nossa, cara, ele já errou assim o grupo inteiro, cara, enganando, roubando o grupo, ele já lascou com todo mundo, cara, e a gente tendo que obedecer cegamente ele, sabe? Tipo, ele armando ali, arquitetando tal coisa, sabe? Nossa, falou aqui, faltou uma classe, faltou o Ranger, o Ranger é basicamente o explorador de mundo, é o cara que vai perseguir, entender, de rastros, há quantos tempos de distância, também é muito útil para o grupo em outras situações fora a briga, apesar do Ranger ser muito forte, se usado de maneira correta. ele vai rastrear onde está o item, vai rastrear quem está perseguindo vocês, vai conseguir esconder os passos de vocês, então ele vai sempre ser um patrulheiro, ele vai estar ali como manipulando o local onde vocês estão, para vocês não serem pegos e continuar caçando as vítimas, os vilões. O Ranger, ele trabalha muito perto do Druida, porque ele está sempre na floresta também, é voltado pela floresta muitas vezes, tem animais de estimação, o último Ranger que eu vi foi o do Neguinho, que tinha uma pantera top, pantera top, batia, aquela pantera batia, batia mais do que o bruxo do Xandão. Batia, a gente colocava uma pantera para bater. É, era, e o Ranger é bem divertido, nunca joguei de Ranger, mas eu sempre achei ele bem divertido, acho que é uma classe para você começar, legal, porque você consegue estar nos dois mundos, tanto no mundo da luta, quanto no mundo da história do RPG. Tem isso aí, explicação aí, sobre as classes, acho que deu para a galera entender, acho que, a Amandex, você entendeu, Amandex? Eu entendi, nossa, tem bastante classe, assim, é bem, bem, classificado, assim, para escolher os personagens e tudo, eu achei que era algo vindo da minha cabeça, eu quero ser, sei lá, um espírito. Isso que a gente está falando apenas do D&D, apenas de um estilo de RPG, que nem, para quem é muito fã de HP Lovecraft, tem um Call of Cthulhu, que é outro estilo de RPG, são outras classes, outra forma de jogar, outros dados, tem um que eu gostei muito, o último que eu assisti, que é o Kids on the Bike, que é baseado, é bem, uma pegada bem Stranger Things, para quem gosta, também é outro tipo de classe, outra forma de jogar, então, para quem realmente manja, que nem as Ecos, Gruntar, que são os top, o Mestre Pedro, que são os top do Brasil na narração, os caras têm que conhecer de inúmeras formas, de classes, por causa que eles usam inúmeras formas de D&D, de RPG, então, é bem complexo, para quem mestre. É bacana. mergulhando aqui no D&D, o Nê estava falando as classes, e nós esquecemos uma, cara, lembrei agora, um monge, um monge, um monge, ele fala por si só, né, a palavra monge fala por si só, hoje eu acho que não tem como descrever, melhor do que um Bruce Lee do D&D, aí sim, é basicamente isso, é uma pegada, para quem, o Alexandre fazia muito, que ele é da artes marciais, para quem curte artes marciais, e quer estar no D&D, nessa área, o monge é ideal, o mestre bêbado. É, então, e tem sub, e galera, tem subclasses, é, tem subclasses, cara, tipo, por exemplo, você é um ladino, você pode ser também um dançarino das sombras, por exemplo, e meu, essa subclasse, é roubadíssima, cara, porque você, você na batalha, se esconde, na sombra, do seu adversário, e fica ali, tipo, dando combo, dando ali, os backstabs, ali, meu, o cara não te acha, cara, o cara, basicamente, não te acha, porque você está escondido na sombra dele mesmo, então, tipo, a subclasses é muito, muito legal, por quê? Porque nem vai, tem um grupo de cinco pessoas, os cinco querem ser ladinos, não dá para você fazer, um dançarino das sombras, um ladrão etéreo, um filho de, como é o nome do Deus, dos ladinos? não, o mesc é do mal, não, o mesc é do mal, o, que segue ele, o ladrão de tesouros, então, independente, se todos seguem a primeira classe principal igual, a diversificação que vem nas subclasses é enorme, então, você vai ter quatro ladinos, cada um fazendo quatro coisas diferentes, então, tem como, a subclasses torna cada personagem único. É muito show, cara. Nossa, sensacional, é o maior curiosidade mesmo de jogar e tudo, é muito bom. E, cara, é muito da hora, se você jogar, você vai se apaixonar, porque, meu, você mergulha na aventura, parece que é você ali, cara, nossa, é um negócio inacreditável, cara. E eu gosto muito da questão de interpretação, sabe, se interpretar mesmo, você, meu, você é o personagem ali, sabe, você é aquele cara, você tem que pensar como aquele cara, por exemplo, tem as tendências, quer explicar um pouco, né, sobre as tendências? A gente pode entrar nesse assunto, tem bem, como, na vida real, cada pessoa tem suas características, sua forma de pensar, isso muda a ideia refletida das tendências. Essas pessoas que são neutras, tem, se eu não me engano, são nove combinações, parte do bom, leal, mal, caótico e neutro, são esses cinco que geram nove combinações, se eu não me engano. Uma pessoa boa, é uma pessoa que vai praticar sempre o bem. Ela pode ser leal e boa, ou seja, ela é leal aos amigos, a ideologia dela, e sempre vai praticar o bem. Agora, a pessoa pode ser leal e má, ou seja, ela é leal à ideologia, ao médico dela, ao grupo, porém, as suas atitudes vão ser malignas, para trazer benefício às pessoas que eles são leais. O mais comum de se encontrar são os caóticos, principalmente nos jogadores, porque o caótico torna tudo um pouco mais livre. Ser leal e bom torna tudo mais rígido para você. Você tem que ter atitudes, porque você está interpretando uma personagem que ele é leal e bom, então as suas atitudes têm que ser conscientes, conscientes à tendência dele. Se ele é leal e bom, as atitudes dele vão ser leal e boa. Ser caótico e neutro gera você uma liberdade de interpretação maior. Posso atacar o foda-se ali, porque eu sou caótico. Ela está matando uma criança, interferindo na minha vida, pode continuar matando. Agora, se você é leal, se você é bom, você vai interferir ali, porque é o que uma pessoa leal e boa faria no mundo real. Sim. Então tem todas essas tendências que geram uma interpretação um pouco mais humanizada do personagem. Eu não sei falar exatamente delas, porque cada um vê a tendência, isso é muito difundido no meio de quem estuda o RPG, cada um vê a tendência de uma forma. Então é um pouco complexo falar delas. Mas a tendência é muito importante para caracterizar a personalidade daquele personagem. É, é da hora, Mandex. A maioria das vezes, galera, eu faço caótico, eu sou um caótico, não sigo, não gosto de seguir muito, não gosto de seguir muito as regras, mas eu sou um caótico bom. Eu faço sempre, a maioria das vezes é caótico bom. Porque assim, eu não sigo, eu não sigo regras, não gosto muito de seguir ali na risca. Eu sou rebelde. Só que... Não tem risco correto, porém faz o bem. Porém, por exemplo, eu não mataria um... uma pessoa inocente, por exemplo. Eu não faria mal com a pessoa. Eu poderia roubá-la, eu poderia manipulá-la de alguma maneira. Mas eu não mataria ela, eu não faria mal pra ela, entendeu? Mas eu posso ali, já, tipo... É... Caótico, mas eu acho muito difícil de interpretar, até na questão de grupo, assim. Eu já fiz uma vez mal o Titi narrando. Acho que foi o único personagem mal que eu fiz. Matei todo mundo do grupo. Eita! Eu queria dar bem o portal pra você. É... Matei todo mundo do grupo, mas, tipo... Não foi... Não é legal, sabe? Porque você mata todo mundo do grupo, todo mundo tem que fazer a ficha. É... Acabou o RPG. Não tem a mesma graça. Todo mundo tem tudo da vida com você, porque você matou os personagens dele. É... Todo mundo tem que a doida da vida. Não tem graça, entendeu? Mal, assim, não... Assim, pra jogar em grupo não vale a pena. Até, tipo, caótico e neutro, dá. Mas... eu acho que o mal dá pra jogar em uma situação bem específica. Só que pro mestre é complexo, porque ele teria que criar quatro grupos de pessoas, tipo... e esses grupos lutarem entre si pra ganhar uma coisa. Não poderia ser legal, porque ele é legal o grupo e aos propósitos do grupo, não vai ferrar o grupo, porém ele pode ter atitudes maléficas perante outro grupo. Eu nunca fiz, nunca testei, eu nunca vi ninguém narrando dessa forma. Porém, a única forma que eu vejo de ter uma interpretação digna a uma pessoa maléfica. É muito difícil, Amandex, é muito complicado. E pelo jeito demora, né? RPG, assim, quando tá rolando a história e tudo, demora pra terminar, assim. Cara, teve domingos e sábados quando a gente era mais novo, que o Dino era casado, que eu não estava noivo, que a gente acordava oito horas da manhã no sábado e jogava das nove às meia-noite. Nossa! Então, teve dia que a gente ia fazer isso no domingo também. É, mas você lembra na casa do Bruninho que a gente foi embora era sete horas da manhã? Lembro, lembro. das nove da manhã de um dia até as sete horas da manhã do outro dia, cara. Nossa, sem ter Não tinha crianças, né? Sem responsabilidade, de adultos. É, e era incrível, Amandex, porque, assim, o tempo passava assim, ó, tipo, a gente não sabia que era sete horas da manhã. Na hora que a gente saiu, claro, o bagulho que a gente jogava, tipo, num quartinho e ficava meio escuro, assim, não parecia que tava claro. Aí fazia história lá no quarto. É, daí jogava, tal, jogamos, jogamos, daí, nesse dia aí em específico, na hora que saímos, assim, falei, mano, não acredito, cara. Não acredito que tá claro o dia, cara. Foi, foi realmente, mas, se vocês toparem, dá pra gente fazer. Só que o D&D eu acho mais complexo pra gente inserir. Nós entramos no D&D porque caiu na nossa mão. Porém, eu recomendo entrar no Kitsum Mike, primeiro. Porque ele é mais simples e ele, ele dita o mundo real. Ele é, porque tem três tipos de D&D, né? Fantasioso, o reinista e o simulador. A palavra fugiu. Que vai gerar uma vida real. A palavra fugiu da mão. Então, o Kids on the Bike, ele gera isso. Ele simula uma vida real. Então, pra quem está assistindo e não conhece, ele vai se sentir mais, mais inserido na história. porque muitas vezes a pessoa não gosta de fantasia. Porém, a vida real de monstros, fantasmas, as pessoas gostam porque, pô, tem boatos que ocorrem de verdade. Então, eu sempre recomendaria isso, entrar em algo mais leve. o D&D é pesado. Que nem, eu queria narrar D&D pros meus alunos, mas demandaria muito tempo, demandaria uma história longa, aplicação de conceitos matemáticos, porque, né, eu vou narrar pra eles, tem que ter uma parte da educação inserida. Por isso, eu fui pro viés do Kid's On Bike. Mas, o D&D é a lenda dos RPGs, né, o D&D, todo mundo conhece, quem fala que não conhece o D&D está mentindo, porque todo mundo já assistiu o Cavernas do Dragão. Então, se você assistiu o Cavernas do Dragão, você conhece o D&D, porque, na verdade, é Dungeons & Dragons o nome do desenho, que é baseado, literalmente, no D&D. Entre filmes, um filme, ele tá passando em 2024, tá muito top, o trailer, que eu achei incrível, e eu vou ir pro cinema, nem que seja sozinho, assistir. Não tem que ir, não tem como, cara. Eu também vou, assim que lançar, eu tenho que ir, cara. Nenê, você falou aí da experiência com seus alunos, e, em 2016, eu acho, eu também tive experiências com os alunos, na qual eu passei, D&D, só que assim, cara, nada, não era uma história complexa, não era, não era, era mais uma história, assim, de mata e empilha, sabe, de cavernas, e tal, e tal, e masmorras, não era, na questão, igual você, o neném insere política, insere, é, guerra, sabe, por trás dos panos ali, não tem, ali, com os alunos, era tudo as claras, sabe, pra ficar ali, pra eles, terem noção, mas, cara, eu trabalhei muitas coisas, é, com os alunos, em relação ao D&D, por exemplo, a questão, de eles escolherem, terem o direito, de escolher, cada, ação deles, correspondia, a uma reação, igual na vida real, e eu falava, toda a ação, que vocês fizerem, vai ter uma reação, eu cheiro a lei de Newton, no D&D, vai ter, porque assim, não é tanto, não é tanto, que teve um aluno, que ele, por exemplo, roubou um artefato, só, que era de um inocente, tudo bem, que ele era caótico, mas ele era um caótico bom, eu falei, então, você não é bom, peraí, pode mudar aí, a sua, a sua, tendência, já caiu, para um caótico neutro, o que trouxe problemas para ele, perante ao paladino do grupo, e daí que acontece o rachos, no grupo, o RPG, ele tinha que ser inserido na educação, porque, por exemplo, você foi narrar um D&D, um D&D bem feito, ou até grupos, 3D e T, você quer narrar um 3D e T, porque você consegue envolver história, você pode contar o momento, histórico, para os alunos estarem dentro dele, você vai entender de geopolítica, da história, você pode inserir artes, criando os, as figuras, os bonecos, os cenários, que vai já trabalhar também geometria, você consegue trabalhar o vocabulário deles, porque, pô, você está em 1830, você não vai falar uma gíria dos anos 2000, você tem que estar filmado no seu ano, então vai trabalhar o vocabulário deles, matemática vai entrar, porque você está exercendo a sua lógica, vai trabalhar na parte socioemocional, sociocultural, então sempre fui a favor do D&D, do RPG em si estar inserido, só que ele demanda que outros professores tenham a paciência de estar jogando junto, porque eu não consigo narrar um momento histórico, eu não sou da área de história, então eu teria que ter um professor de história me auxiliando por trás, mas a parte de geopolítica, que é inserida dentro do D&D, dentro de um RPG, é fenomenal, a geopolítica, para mim, dentro, foi o que a gente inseriu no último, porque, pô, aquele é o maior reino do local, mas o rei morreu, eles deram, pô, estão no deserto, qual a maior riqueza no deserto? São a água, a fonte de água potável, que era o único reino que tinha, rios, então, assim que ele morreu, eles viram o reino fragilizado, eles atacaram, porque precisavam daquela fonte manancial, aquele manancial de água, então a geopolítica, por trás do pano que existe, no RPG, é fenomenal, e poderia ser ensinado dessa forma, porque se torna mais gostoso, para o aluno, isso que é interessante. Isso é bacana. E sabe o que eu fiz mais, cara? Coloquei muito a geografia também, né? Geografia? Por exemplo, ensinei eles, a gente fez, a gente, nosso grupo ali, que estava jogando o D&D, nós fizemos um mapa, por exemplo, ensinei que a região seca, não pode estar muito próximo, por exemplo, de uma floresta tropical, tipo uma Amazônia, você não vai colocar um deserto, do lado da Amazônia, né, cara? Não existe isso. E você já está trabalhando, querendo ou não, a fauna é a flora, porque você está ensinando que existem vários tipos de flora, e eles são localizados em lugares certos, específicos, por motivos específicos. Se tem monstros, eu não vou colocar um tubarão no deserto. Existe. O animal não é feito nesse local. Então, a fauna é a flora, também é trabalhada de forma magnífica. Tanto que o D&D, ele é incentivado pelo MEC, ele é patrocinado pelo MEC. O MEC é um patrocinador do D&D aqui no Brasil. É, né, tanto que quando eles encontravam um, por exemplo, um NPC, uma criatura, explicava para eles o porquê a criatura estava ali, a história por trás daquela criatura, o porquê que ele vivia naquela condição ali e tal, tinha tudo isso, não é, por exemplo, jogado as traças, jogado assim, as coisas. Não, é tudo, você tem que ir ali nos mínimos detalhes ali, detalhando para as crianças ali, o porquê das coisas. E é incrível, cara, o D&D, um RPG, poderia fazer nas salas de aulas ali, brasileiras, cara, sinceramente. Não é porque, não é porque é algo divertido e tal, que não pode ser aproveitoso, educativo, é muito... Lúdico é uma das melhores formas de ensinar, né, lúdico, eles estarem inseridos, né, num contexto, assim, no que eles precisam aprender, assim, é legal. Sim, é incrível, Mandex, tipo, peguei eles, peguei uma cartolinona, quer dizer, peguei duas cartolinas, daí passei uma fita, tal, e fizemos um mapa, cara. Olha. Com os polos do, do mapa, tipo, polo sul, polo norte, quais os lugares que eram mais secos, os lugares que choviam com mais frequência, os lugares de neve, meu, foi muito proveitoso, cara. Nossa, que legal. Foi muito proveitoso essa questão, assim, cara. O Mário tá falando aqui, ó, Mário, Mário, melhoras aí, irmão. Desejo a você todas as melhoras aí, toda a saúde do mundo pra você, cara, logo menos você estará conosco aqui no nosso podcast, velho. É, melhoras aí, Mário. É. Vai no médico, vai ficar com Covid ainda. Covidão. Daí tá falando aqui, ó, ele falou bastante coisa, daí ele perguntou aqui qual a maior dificuldade de uma narração, narrativa. Então, a maior dificuldade da narração em si é quando você não compreende o que o seu jogador quer, o que o seu jogador deseja quando ele criou aquele personagem. Porque ele cria um personagem com um fator específico. Você criou um bardo, você quer ter uma diplomacia, você quer envolver um diálogo, você quer envolver um pouco de maracutaia também, porque os bardos também têm esse lado. Agora, você criou um bárbaro, o cara quer porrada, mano. O que adianta eu estar duas horas de narração, só falando, contando história, e o bárbaro lá sentado? O cara não vai estar inserido no jogo. Então, você tem que saber dosar o momento pra que todos os jogadores sejam inseridos. e o mestre tem que se divertir também. Isso é algo que os mestres muitas vezes esquecem. Você não está ali só por estar ali. Você tem que se divertir, é um jogo para todos. O mestre, ele tem que se divertir. Então, a partir do momento que o mestre não está se divertindo, a história vai ser um saco, as batalhas vão ser chatas, não vão ser fluídas. Então, esse é o maior conceito. Todos têm que se divertir, ou seja, você tem que conhecer seus jogadores e você tem que se divertir. Conhecer regras também é complexo. E saber quando aplicá-las. Concentração de magia é muito, muito difícil. O cara está soltando uma magia, uma bola de fogo, a tradicional, bola de fogo. Num moleio no sedio, num moleio diça, qual a dificuldade dele de estar concentrado nisso? Em cima de um coqueiro, qual a dificuldade dele de estar concentrado nisso? Então, você tem que saber a hora de aplicar regras. Sim. Essas, eu acho que são duas grandes dificuldades na narração. Tem que estar sempre muito atento, né? A qualquer detalhe, assim. Ficar bem. É. E também ter um, tipo, ter o histórico da história, assim, na cabeça, né? É fresco, você tem que lembrar das situações que estão passando e tudo. É legal. eu recomendo sempre ler a história um dia antes de narrar. Já eu, cara, eu não sei se você acredita, mas quando eu vou jogar, eu não gosto de ler, cara, a história antes, cara. Mas é porque você é jogador, você não precisa estar situado. Eu gosto de viver, cara, eu gosto de viver, eu não gosto, tipo, nem que o cara me dê um palpite do que está acontecendo, cara. eu gosto de viver. Já o mestre, ele tem, o mestre tem que estar situado, por quê? Ah, sim. A história tem que ser condicente. Eu não posso falar que uma pessoa é má, uma hora, e depois que ela é boa. Aí. Caiu aí, caiu um pouco o nenê aí. Vamos esperar ele entrar novamente, gente, galera. Eu gostaria de agradecer a todos aí, galera, que estão conosco nessa noite de sexta-feira. Muito obrigado. Tá ok? Igual a Amandex falou no começo, a Amandex falou no começo aqui o porquê que nós não transmitimos aí durante um período, tá? Foi um período que a gente estava com muita coisa para fazer, né? Como todo mundo sabe, a gente também trabalha em outros lugares e tal, a gente não vive somente do podcast ou de fazer live. Nós vivemos, por exemplo, eu sou professor, ela trabalha na programação de uma grande empresa, por exemplo, na parte de programação de uma grande empresa e, galera, isso demanda muito, muita coisa, muito esforço nosso e, infelizmente, durante esse período não deu. Hoje mesmo, meu computador tá horrível, galera, tá travando tudo, eu só deixei o Discord aqui aberto para não travar. eu espero que até o final não trave, cara, não trave e nós vamos seguindo aí o fluxo. Aí, eu nem entro e nós vamos seguindo o fluxo, galera, eu não vou entrar em página da internet aqui, porque, meu, eu tô com medo de isso aqui travar, que vocês não estão ligados. Foi mal, galera, a bateria do celular acabou, né, deu pau na can do computador, então, tive que ir pelo celular, depois ele para carregar, agora já tá de boa. Não, de boa, mano. cara, há minutos atrás, aí, alguns minutos atrás, né, você falou de um negócio, cara, que você não costuma usar a morte como punição. O que eu tô falando aqui é uma exclamação, não é nenhuma pergunta, é o que eu sinto como jogador. Eu participei, você narrando, você como mestre, e o Titi como mestre, Tiago. O Titi, ele costumava punir com a morte, mas eu vejo no Nenê algo assim, da hora, que assim, Amandex, ele parece o gato atrás de um rato, ele brinca com a vítima, dá um safa primeiro, ele, tipo, eu vejo ele assim, ele, por exemplo, ele, ele vai tirando a sua dignidade aos poucos. É mais divertido você deixar um personagem manco e cego do que matar. Pô, o cara vai ficar triste um dia, dois dias, mas ele vai fazer outro personagem boa. Agora, se ele tá manco, ele tem que interpretar um personagem manco. Se ele não tem uma mão, pô, o cara é guerreiro, ele tá com a mão esquerda. se eu cortar a mão esquerda dele, como que ele vai fazer? Ele não pode fazer outro personagem, o personagem já não morreu. É foda. É, eu concordo, isso daí é pior que morrer mesmo. É, cara, é muito, é, e é da hora, porque é uma dificuldade que te torna, tipo, você tenta arrumar outras coisas pra fazer, outra maneira de viver, ali, o personagem e tal, é, cara, é da hora demais, cara. Vai ter que superar as dificuldades do personagem. Exato. Isso daí acaba tornando, isso daí acaba tornando ainda mais, tipo, ela entre quem tá jogando esse personagem e o personagem, né, menor, né, porque são as dificuldades que deixa mais, é, sim, mais próximo. Ah, eu posso... Você vai dar um tempo pro seu personagem pra aprender a usar a outra mão, pra ser uma ideia. Eu posso dizer assim que fica mais doce, sabe? Porque é legal. É, porque é legal, Amandex, tipo assim, fiz, você vê um monarca gay, cara, numa época, se hoje tem preconceito, imagine na época que se passa o RPG, cara. Cara, eu sofri preconceito, mas eu tirei muito de letra, assim, porque assim, eu era aquele rei fanfarrão, sabe, aquele rei que esbanjava, que... eu sempre fui da divindade de Suni, que nem sabe como que é, que sempre são as pessoas mais conquistadoras, assim, que gostam da beleza, de tudo belo, seja um ambiente belo, seja cultuar o corpo, então, meu, eu gostava das coisas boas da vida, então, eu tentava agregar as pessoas, trazer as pessoas para o meu lado, através disso, através dos prazeres da vida, e eu tinha, eu tinha poder, entendeu? E pra cortar um pouco esse preconceito, eu tentava fazer isso, né, tanto que o taverneiro, o taverneiro, um cara, meu, o cara, ogro pra caramba, só que o cara gostava de mim, por quê? Porque eu chegava lá, pagava uma rodada pra todo mundo e tal, tinha essa questão, entendeu? Sim, todas as opções pessoais que existem no mundo se dá através da forma que você é tratado e da forma que você trata as pessoas. O preconceito sempre vai existir, e quem acha que vai acabar um dia está errado, porque são características de pessoas, características de pessoas mal caráteras, mas são características. Então, como você trata a outra pessoa, muitas vezes reflete isso, o D&D é um reflexo da vida, o RPG é um reflexo. Apesar de ele ser um monarca com uma opção diferente do padrão da época, ele tratava as pessoas de forma correta, de forma com amizade, então, depois de um tempo eles começaram a falar, não, o cara é legal, por que eu vou tratar ele mal? Sim. Só por causa de uma escura diferente da minha? É, eu, não é tanto que foi um dos poucos personagens também que, tipo, eu era, tipo, leal a um algo assim, eu era muito leal ao reino, sabe? Eu cuidava do reino muito, tipo, como se fosse a minha própria vida, entendeu? Eu tentava, tipo, né, tanto que eu tive que escolher o braço militar, escolhia o braço, por exemplo, educador, o braço mágico, do, então, eu escolhia tudo na cidade, eu, eu, o neném me deu essa tarefa, meu, eu me sentia o presidente do Brasil, tá ligado? eu tinha que, eu tinha que tá fazendo ali tarefas o tempo todo, na batalha eu não era muito efetivo, eu era efetivo através dos, dos meus buffs, como o neném já falou, eu era um bardo, é, através dos meus buffs, eu dava, tipo, por exemplo, a minha música de bardo dava mais, mais coragem pra galera, ou deixava o adversário amedrontado, por exemplo, então, ele, ele tomava alguma, alguns debuffs, que, que são, que eram negativados algumas coisas neles, então, é, é muito da hora RPG, porque você não precisa ser, pegar um espadinho, ou pode ser também, tem problema, mas você pode ser aquele cara, sabe, que você conversa, que você, é, tenta fazer as coisas da melhor maneira possível, tá bacana, e, era da hora, era da hora demais, e tem o Douglas Vieira, neguinho, grande neguinho, neném, titi era sanguinário, ó, titi era sanguinário, o neném gosta de jantar dos jogadores, ele gosta de fazer a galera sofrer o máximo possível, é, ele tenta extrair a última gota de, a última gota de dignidade que descreça, mas eu tentei também, eu faço o que a vida faz com a gente, eu sou a vida, a vida tenta extrair até a última gota de dignidade, e eu gosto disso, cara, você acredita? Eu gosto disso, eu gosto dessa parte, tipo, vamos dizer assim, a arte imita a vida, eu gosto disso aí, cara, porque isso, a gente tem que ser criativo, eu gosto também, gosto pra caramba, porque, apesar, por exemplo, de um guerreiro, um guerreiro perdeu o braço, cara, perdeu o braço, mas ele pode, ele é forte o bastante pra, sei lá, carregar algumas coisas pra galera, pode ser, sei lá, forte o bastante pra, mesmo com o escudão ser linha de frente, coloca um escudão numa mão e, bora, cara, ele pode encontrar uma maneira de, de passar pelo obstáculo que a vida colocou no caminho dele, como pode aprender, ele pode aprender a usar outra mão pra batalha, vai demorar, vai levar anos, mas ele pode, pode, isso que o IPG ensina pra quem joga, que a vida vai colocar obstáculos diante de você, a sua escolha é, vou contornar, eu tenho uma maneira de contornar, ou vou ficar deprimido, é a escolha pessoal de cada um, e o D&D faz com que você comece a ter essas escolhas desde antes, desde que afete realmente a sua vida. isso é legal, isso é um ponto bom, tipo, você ter uma experiência como se você tivesse vivido naquilo mesmo, né, às vezes a gente passa por uma situação assim na vida real que a gente nunca passou e tem uma reação que a gente não esperava, né, então, a vida ela não é linear, sabe, ela não, sempre tem os altos e baixos ali, a gente sempre tenta ir se moldando ao que está acontecendo e tal, e é isso que o Nen faz, cara, eu vejo o Nen mais como mestre nessa questão da vida mesmo, ele, tipo, consegue agregar essa, essa linha na qual a gente, opa, tenta ali, tenta ali se equilibrar e tal, né, tipo, eu gostava muito da narração do Ti também, só que a narração do Ti, ela era mais pra, tipo, era mais da hora pra Bárbaro, pra Guerreiro, pra Onge, utilizava mais a força, mais a agilidade, mais, sabe, era mais Iron Man os caras, assim, não era, não era, não era, não era, é, tipo, você tinha, era da hora, era da hora demais, mas você, por exemplo, tinha, muitas vezes, que tipo, nadar, nossa, quantas vezes, cara, nadar, e eu era feiticeirinho, sabe, era muito difícil, cara, e o guerreirão, com toda aquela armadura, mas ele tinha mais 10 em natação, então ele, sabe, era mais nessa questão de força, agilidade, era mais questão do triatlo ali mesmo, de, e o Nenê tem mais essa, uma maleabilidade, assim, de questões, acho, da minha opinião, mas era, os dois modos são muito da hora, eu gosto dos dois modos, aqui, ó, o Xandão falando aqui, ó, galera, mata e empilha é o melhor, na vida, o Di tirou vários críticos, esse pé não sara nunca, nossa, esse dia, eu tirei um, eu tirei um no dado, crítico, e confirmei com um também, esse dia foi banho, esse dia, esse dia foi banho, esse dia foi confirmado com um, cara, porque foi uma coisa tão besta, que se fosse no RPG, era, certeza que era isso, cara, que foi tão, que foi tão, que seria arrancar com o perno, é, mas, sei lá, cara, foi muito tonto, foi muito besta, o jeito que eu me machuquei, mas, enfim, eu teria confirmado muito, o crítico, cara, usaram doença plena, no seu pé, o neguinho, teve que fazer outra cirurgia, então, tive que fazer duas, cara, cirurgia, mas, estou quase voltando já, cara, graças a Deus, estou quase voltando, mano, estou quase voltando a dar aula, até sonho, cara, dando aula, você é maluco, cara, tem que, é, não, tenho que trabalhar, até uso o livro, cara, sem fazer nada, você se sente um inútil, mas, enfim, galera, é, eu, o livro, Nenê, e, o livro, você falou, tem um livro já, na qual você já escreveu, tudo, cara, faça aí, ah, fale um pouquinho aí, faça um resumo bem, é, uma sinopse, é, uma sinopse, e, faça bem, bem por cima mesmo, o livro, é o primeiro livro, né, de uma saga, esse daí, o primeiro livro está finalizado, está no iPad, né, Os Herdeiros da Alma, a, a capa que está feita lá, foi uma amiga minha, a prima da lá que fez, da Clarice, o top do meu desenho dela, manja demais o desenho, o que fala sobre, né, eu, sempre gostei muito do conceito de anjos, demônios, essas coisas, bruxos, magos, magos, eu inseri tudo isso no livro, junto com o, o One fez comigo esse livro, basicamente, existe três tipos de espécies no mundo, seres humanos como nós, seres humanos que não conhecem o que está acontecendo no mundo, os bruxos, e os magos, os bruxos e os magos têm uma, uma rivalidade, né, por causa de histórias, algumas histórias, contos passados, que os magos vieram, herdaram o sangue dos anjos divinos, os bruxos herdaram o sangue dos anjos caídos, então, esse é o desenrolar, um dos maiores bruxos, ele, criou uma magia, para se tornar imortal, né, como qualquer, ser maligno quer, viver para sempre, e obter poder, ele consome, né, as almas dos recém-nascidos, para sugar tudo o sopro da vida, né, que, para quem é cristão, acredita muito que, o que tem, o que define o que a gente, o tempo de vida nosso, é a nossa alma, então, ele consome, esse tempo de vida, dos recém-nascidos, para viver para sempre, e os magos, que são pessoas, são a classe bondosa, né, em si, eles estão em guerra, começam a guerrear, ele volta ao poder, e começa a manipular, quebra o pacto de, de paz entre as duas espécies, e começa essa, essa guerra, e como você conhece o An, tem que ter um romance, né, um mago, uma maga, e um bruxo se apaixonam, um bruxo que vai contra, a ideologia da sua espécie, tem, tem um desconto, os bruxos indo contra ele, a família dela, indo contra eles, também, porque, né, um bruxo, é uma pessoa má, e vai ter o despertar, de outras criaturas, um pouco mais poderosas, do que mais bruxos, que já acontece, no final do segundo livro, já está planejado, e é basicamente, isso que ele fala, é sobre uma guerra, angelical, entre, e demônios, e entre bruxos e magos, e tem aí, o romance, o romance aí, tanto que o An gosta, tem que ser o romance, sim, o An gosta, o romance aproxima, é, o An gosta muito, tipo, crepúsculo, essas coisas assim, essas paradas assim, sabia? Daora. Gosta muito, já, tipo, que o Nenê estava a escrever, né, mano, é full. E vai lançar esse livro, aonde e quando? Então, ele está no Notepad, Notepad, se você, entrar no Notepad, e procurar, Herdeiros da Alma, você encontra ele, já, escrito. Eu vou colocar o link aqui. É, manda o link aí, para a Mandex, para a Mandex, colocar no, no YouTube, aí, para vocês, cara. Sim, dá para procurar aqui também, os Herdeiros da Alma. Eu, é, procura aí, eu acho que é mais fácil, porque eu estou no celular, né, esse, 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 esse romance aí, é, é, assim, vocês, tão, é, se inspiraram em algum casal, ou em algum, cara, existe um pouco de Romeu e Julieta, porém, não foi planejado. Existe um pouco de Romeu e Julieta, porque são famílias e vários, né, mas o romance ocorre mais porque é uma profecia, né, existe uma profecia sobre, existe um motivo para eles estarem juntos, não foi simplesmente um romance porque a gente queria colocar um romance lá, existe um motivo para que esse romance ocorra. sem esse romance ocorrer, tudo pode dar errado, então, não é aleatório, mas sim, tem uma pegada de Romeu e Julieta, pelo conceito das famílias serem rivais, por eles irem contra a família no começo. Eu acho que romance, em essência, tem um pouquinho de Romeu e Julieta. Acho que o romance, bem, ele, é uma trilha, o Romeu e Julieta é a origem. sempre tem alguma pegada, algum acontecimento. Tanto que todos, meu, a maioria, assim, no cinema, pelo menos, a maioria tem uma pegada de Romeu e Julieta, cara. É porque Shakespeareana... Quem escreve, existem inspirações, né, mano? E Shakespeare é uma das maiores inspirações do mundo. Sim. Não pode ser negado. É, não tem, como, cara? É, a maioria no, no cinema atual, assim, tem como pano de fundo, aí, Romeu e Julieta, do Shakespeare, cara, não tem como. E, né, a questão, é, política, assim, no livro. Tem uma questão política, ou é mais a guerra ali mesmo, e é nós? é mais a guerra, porque a política, como seres humanos puros não sabem que existisse por trás dos panos, não é inserido, mas tem a parte política entre as famílias, os líderes das famílias, a forma deles manipularem cada um a fazer o que eles acreditam ser correto, que nem o bruxo mais forte. Ele manipula os outros bruxos a fazer, ele é mau. Os outros bruxos vão, porque ele está falando que é o certo para a espécie deles. Então, tem esse conceito político, mas não é tão explícito quanto a forma que eu narro. Sabe o que me parece um pouco? Não, não que parece seja igual, assim, mas, tipo, tem uma pegada daquele filme lá, cara, como que é mesmo? Da noite, que tem os lobos lá. Ah, tem anjos da noite. Anjos da noite, mano, anjos da noite. Tem uma pegada, assim. Tudo que tem, né, briga entre famílias, entre... como não existe nada novo, não tem como você fazer algo do zero, que não lembre nada, isso daí é impossível. Porém, não, como eu disse, também não é inspirado, não é planejado. São consequências da escrita. Porque você tem que ter o vilão e o mocinho, isso daí é o padrão de um livro, é difícil fugir disso. Daí, quando você insere famílias e famílias, vai realmente. E é um filme que eu gosto bastante, eu nunca tinha me ligado. Mas é um filme que eu gosto bastante, em anjos da noite. Os vantos e os vampiros. Onê! Eu! Solte a voz. No nosso caso, não tem mocinhos e vilão. É só vilões e vilões. Tá ligado? Vilões e vilões. É. Uns... Uns... Uns piores que os outros, né? É, tipo assim. Eu não digo que existem vilões, eu digo que existem pessoas em busca de um objetivo, que não tem padrões éticos para não chegar ali. Ele simplesmente quer aquilo e vai até o fim. se ele tiver que fazer o bem para uma cidade, ele vai fazer o bem para a cidade. Se ele tiver que destruir a cidade, principalmente o necromante, ele vai destruir a cidade. Simples assim. Para quem matou o pai... Sabe por que eu gosto daquele egocêntrico que você escreveu no nosso livro? Sim. Porque ele é o... Porque ele é... tipo... o mal puro, assim. Cara, ele não tem... Não, não é. Ele não tem, tipo... um... uma motivação. Nossa, eu estou motivado a... Tipo, ele gosta de se sentir o melhor em qualquer coisa que ele faz. Ele gosta de se sentir... Ele gosta de se sentir que ele... manda na vida dos outros. Tipo, ele pode... é... Ele pode tanto... deixar a pessoa ir... ou pode matar a pessoa... Então, ele... é a balança ali, vamos dizer. Ele é a balança. Ele tem o que a gente pode chamar de complexo de Deus. É, exato. Ele é a balança. Então, ele... Ele gosta de manipular, brincar. Ele... Ele é o mal puro. Ele não é, tipo... Eu tenho um objetivo que vou... conquistar tal região. Ele faz tudo pro ego dele. Ele quer... ser o the best, vamos dizer assim... de qualquer coisa. Ele faz pela diversão dele. Ele faz pra ele sentir que ele tem o poder de fazer porque ele quer fazer. É o complexo de Deus. Eu faço... Eu sou eu. Eu tô com vontade de te matar hoje. Eu acordei... Vou te matar. Mas antes você vai pro calabouço. Eu vou começar a judiar, extrair o molho. Depois um pouco de sangue. Depois eu posso levar sua esposa pra assistir. Eu te torturando. Entre outras coisas. Eu fiquei fissurado nesse cara, velho. É um personagem, assim... Meu, é a obra de arte, assim, cara. Personagem. Ah, tem um do terceiro que eu vi aqui que também é bem legal. Ah, é? Porra, esse ficou legal. É vilã também. Depois eu te passo a foto da descrição dela. É vilã também. Tá macabra. Ela é mais... Ela é uma entidade, basicamente. Que as outras pessoas utilizam do poder. Mas ela tá muito macabra. A descrição dela tá bem macabra. Tá bem da hora. Nossa, eu que também quero ver. Depois me manda. Entendi. Não, mas por dia eu te mando pra você, Mandex. Perfeito. Falou aí macabra, Mandex. Opa! Tô em casa. Essa tá macabra. Até a lá que gosta de terror curtiu. Eu adoro essas coisas porque não tem limite. É sem fim. Você cria ali e usa uma criatividade e bola uma história bem bacana. Nossa, dá. Fica muito show. É muito da hora. É muito da hora porque como eu já disse outras vezes já disse outras vezes a Mandex já escutou eu falando isso aqui milhares e milhares de vezes. Quando a gente tá escrevendo é somente nós e o papel, cara. O céu é o limite e meu a gente mergulha ali naquele mundo ali e cara a gente se sente a gente a gente sente cada ventinho cada ou o calor que tá fazendo naquele momento ali no no livro, cara. A gente sente tudo. A gente extrai tudo do livro, cara. A gente parece que tá ali sentindo o vento no rosto ou tá sentindo a neve sob os nossos pés que tô sentindo o calor desértico ali naquela hora então, meu eu costumo mergulhar, cara quando eu mergulho meu é difícil cara me tirar assim é difícil me tirar agora eu sei de onde veio todo esse estímulo de criatividade que você tem para criar as histórias É, então eu e Nenê a gente sempre gostamos muito assim, eu compartilho desse desse gosto por histórias tal e a gente sempre compartilhou, né desde criança desde bebê minha mãe cuidava dele quando criança e eu sempre gostei muito de escrever então a gente sempre compartilhamos ali conversas e escritas desde tipo nem se for ali vai, vamos dizer assim desde o jornalzinho da rua jornalzinho da rua cara a gente escrevia o jornalzinho da rua pô olha a gente gostava a gente quando era criança escrevia colava no poste assim então meu a gente sempre gostamos muito assim dessa questão de escrever cara e meu sempre foi um prazer assim compartilhar com ele é mas o Asi mesmo que é meu irmão de sangue e tal o Asi não gosta muito não não puxou essa a gente não a gente não tem a escrita como proximidade não a gente tem outras questões várias outras questões mas a escrita não é uma delas mas o Nenê aí tem o Nenê e o Juan também gosta muito de escrever Nenê gosto o Juan gosta bastante de escrever só que o Juan tem uma pegada mais romântica ele é já de uma área diferente porque ele não viveu o RPG com a gente então acho que a parte fantasiosa apesar dele ser muito fã de Harry Potter sendo os anéis igual eu ele não viveu a parte fantasiosa que nem nós vivemos então é outra pegada mas ele tem ele tem um gosto legal por escrever ele tem uma escrita bem da hora também mas a minha sinergia com o Juan é um pouco diferente porque a gente tem muita divergência em forma de criar em forma de pensar por ter vivido coisas diferentes então é bem explícito pra mim é bem claro que a vivência realmente torna a sua escrita de uma forma pessoal então quando você tem uma vivência parecida com a pessoa a sinergia vai ser maior sim sim essa questão meu de assim como eu tenho uma sinergia também na questão de games com a Amandex com o Mario assim meu perfeita cara a gente não é tanto que igual o Amandex eu falo pro Nê das histórias do nosso jogo assim eu sempre tô falando quem pegou essa história extraiu essa história de Aoki Gahara foi foi a Amandex foi ela que foi ela que resgatou aí falei nossa cara que louco véi então é algo assim é algo assim pode falar né se você não tiver sinergia com a pessoa que você está escrevendo junto se torna mais difícil se torna mais bastante a revisão começa a ser mais pesada porque a sua forma de escrever o que você pensou tem que ser igual ao que a pessoa pensou então gera um atrito um pouco complexo agora quando você tem sinergia por mais que vocês não estejam escrevendo no mesmo local a mente é a mesma é similar então vai bater essas ideias não porque meu a Mandex puta eu falei nossa cara que dá fazer uma história mano incrível isso aqui cara e tipo e a gente mergulhou mesmo né Mandex mergulhamos assim vimos documentários histórias vimos muito aquela época que a gente olhava em filmes em outros jogos em via neve a gente podia ver neve nas fotos a gente ficava doido eu tive que estudar muito a parte geográfica da Islândia meu foi assim uma loucura cara uma loucura gostosa cara eu adoro essa parte cara estudar tá ligado porque eu não quero passar algo mentiroso pra pra quem tá ali vivendo aquela história junto comigo eu não quero enganar o público vamos dizer assim eu não quero sabe podemos fantasiar podemos mas também eu não vou falar você remeter o limite de adaptação existe um limite de adaptação você vai adaptar uma história mas o conceito da história tem que estar ali você não pode inventar o conceito da história não tem como você reinventar a roda a roda tá ali você pode analisar ela de outra forma mas ela tem que estar ali tá ali e você pode fazê-la de modos diferentes de madeira de borracha mas você não pode fazê-la quadrada a essência a essência é a mesma é entendeu é isso aí é tipo sabe eu não vou colocar um deserto na Islândia um deserto de areia eu posso colocar outras coisas por exemplo eu estudei tive que estudar muito a questão é social a questão é ecológica questão da temperatura é quantos meses no ano fica porque assim lá durante vários meses só fica a noite e durante vários meses só fica a dia então tipo que deve ser você entendeu simistro deve ser muito simistro isso deve ser muito foda né cara não eu gostei demais cara dá pra pensar numa história muito louca dá você criar um motivo disso acontecer um motivo místico do acontecimento principalmente foi na área de terror de sacrifícios e tal e tal magnífico mas mas falou em tracks é usa isso como fundo a mandeca sabe como que é que tem muito essa questão aquele filme lá é 30 dias de noite ele usa um pouco né o contexto lá da região lá que era 30 dias seguidos de noite e que aparecia os os bichos lá na faz muito tempo que eu assisti não lembro é ele dá você tem que estar no livro mas ele dá uma abertura pra você interpretar o motivo daquilo acontecer muito grande sim eu ia pra pra parte historialística com certeza eu ia pra parte historialística alguma passagem alguma ligação entre o plano terreno e o plano infernal olha show é é é aí o próximo livro aí é então até no futuro aí fazer uma parceria aí fazer aí um roteirinho aí pra nós né Mandex com certeza ia ser futuro aí não qualquer coisa vocês precisarem a gente tá junto aí pra ajudar pô não tem erro não fazer um roteirinho aí ia ser top e também pra gente marcar pra jogar um rpg presencial lá no co-work de repente nossa imagina que puta eu não tinha pensado nisso Amandex ia ser legal sabe aquele lugar que a gente faz o podcast de vez em quando né sei com os games e tudo mano então lá dá pra fazer mano uma sessão puta foda uma sessão a gente pode começar pô eu tenho eu tenho umas ideias pra começar a inserir massa também pra começar a inserir antes de começar a acontecer começar a inserir a história pra pro público pra chamar o público também uma semana nas antes a gente pode fazer um podcast criando a ficha de vocês se vocês quiserem pras pessoas compreenderem como é criar uma ficha o passo a passo e tal mas tô aberto aí nas outras coisas também gente tamo junto tô aqui pra agregar com vocês o Nightmare obrigado cara obrigado é valeu demais nossa ia ser muito top ia ser muito louco cara imagina só cara uma história a gente destrinchando destrinchando uma história na cara da galera galera vendo ali uma história em alguma cultura também Nightmare tem que ser terror não adianta um D&D ia ficar legal mas tem que ser terror é não pode eu posso me ver uma procurada e criar pelo menos pelo menos um suspense assim por mais leve que seja mas tem que ter um suspense Nightmare cara o nosso nome já remete ao que a gente gosta sim não tem como cara foi o que deu o match além do jogo combinar certinho direitinho a gente faz alguma coisa é só só combinar a gente marca e faz isso acontecer sim bora sim seria da hora tipo um podcast na qual a gente nós jogássemos e meu mostrar pra galera tipo jogar na cara da galera cara uma história foda assim sabe meu a galera também ia mergulhar ia ser muito meu incrível eu já começo a sonhar já eu assisto RPG no YouTube é melhor do que ler livro porque você vive a emoção ali você vive a emoção junto com os jogadores então é mais divertido e a história geralmente são boas são de qualidades excepcionais eu assisto muito o Mestre Pedroc e o As Ecos também assistiu Kids on the Bike que eu acho que foi terror e tem outros também Cell Beat que é muito famoso sim que é de terror mas eu gosto muito do Mestre Pedroc e do As Ecos na Ana que é mais D&D tem sistema brasileiro o Mestre Pedroc fez o Skyfall que é um sistema brasileiro de RPG que remete a D&D mas é magnífico também bacana e você não tem canal não engatou um pouco nesse eu não tenho canal não tenho canal muitos compromissos né faculdade outra faculdade né agora cervejaria tem muitas coisas gravado meu quando eu falo que o cara é curto o cara é curto o cara 24 horas respira sabedoria cara é que assim é que assim sinceramente é que a gente nasceu assim no interior no interior as coisas são mais difíceis de acontecer mas se fosse num centro num grande centro as coisas seriam mais fáceis assim tipo tanto pra mim quanto pro Nê cara a questão assim até porque aqui a gente utiliza mais da da força braçal vamos dizer assim e meu e a gente achou um jeito ainda de não exigir muito a força braçal né Nê mas a força da mente trabalhar de forma intelectual como o velho ele dizia a caneta é mais leve do que a inchada exato foi uma maneira que a gente encontrou de usar mas o intelecto do que a inchada falar igual o Nê fala mas é isso aí galera algum comentário alguém aí quer fazer uma pergunta para o Nê galera alguém aí fazer uma perguntinha para o Nenê nosso convidado aí de hoje eu já falei aqui ó ah tem aqui ó o Lucas Segura e aí professor você está top rapaz não sabia que ele falava tanto daí tem o Asse aqui monstros e tem o Lucas BR Silva que mandou um coraçãozinho galera muito obrigado vocês não sabem o quanto vocês fazem a diferença aqui para nós é a gente faz esse conteúdo para para vocês mesmo para trazer para vocês mais cultura para trazer é faz conhecimento é meu até para a gente para a gente da Nightmare conhecer algumas coisas que a gente não conhece sim é é uma troca é uma troca muito da hora cara você conhece muita coisa né tanto que teve meu outros convidados aí que eu aprendi tanto cara é que eu conheci tanto o do Nenê tipo meu o Nenê eu conheço de do dedão do pé ao último fio do cabelo então o que o cara sabe eu sei então eu aprendi bastante é então mas o legal é isso é passar para as outras pessoas entendeu sim isso é o bacana isso é o bacana aqui ó já o Assi o Assi perguntou que já meteu essa aqui Nenê ó qual o melhor ladino cara não tem como ele em store sempre vai ser o maior aquela cena ele roubando o Paulão caído nunca sai da minha mente Diana tá com uma flecha em vez de duas pedras duas pedras gigantes pá a pessoa que foi sequestrada lá no fundo Diana meteu uma flecha a flecha não passou porra eu matei um mago o vilão principal eu matei com uma flechada se lembra a flecha não passou Paulão sendo Paulão eu vou entrar eu vou entrar dois golems de pedra dois socos caiu nossa não poxa ele pra mim beleza Paulo eu dou um pote vou deitar vou me fingir de morto enquanto a Diana luta com os golems e vou roubar o Paulão essa cena foi a maior o Assi manchada não vai me roubar não calma vou te dar o pote mas primeiro eu vou roubar você você tem noção você tem noção no meio do caos cara no meio do caos no meio do caos dois golems de pedra monstro a gente tudo cagado lá e o cara roubando o outro cara e a cena depois a tia vai me deixa tudo escuro mano a Diana batia ela batia ela não era inteligente ela batia o de controlamento o de controlamento da Diana ela quase mata o grupo inteiro essa verdade essa daí eu saí nossa eu saí por causa daquele escudo lá que eu que eu fazia como que é mesmo escudo 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 arcano escudo arcano mano Deus nossa Samandex do céu eu só vi a flecha velho o cara caindo meu nossa meu Deus meu porque meu controlou a mente dela e ela tinha um ataque muito bom cara batia batia flechada de perto sem tomar penalidade batia demais eu falo que o Xandão combou mas o que eu combi na Diana não tá escrito e tipo pra atrapalhar a Diana sabe o que eu tive que fazer Amandex eu tive que fazer aquela escuridão como que é mesmo né o nome escuridão manta 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 de escuridão alguma coisa assim é eu tive que deixar o ambiente todo escuro porque daí ela não tinha daí não tinha muita direção as flechas mas foi por causa disso o escudo arcano já joguiu escudo arcano e já que eu tinha eu podia fazer duas ações na 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 minha vez e tal no turno e fiz essas duas ações senão o grupo inteiro tinha morrido easy pra Diana tinha morrido easy foi da hora demais essa aventura também né o Xandão lançou aqui é never escurecente Xandão lembrou da magia é cara nossa cara tive que usar senão mano ia cair todo mundo principalmente eu principalmente não tinha nem defesa eu era um feiticeirinho lá magricelo primeira flechada visto por ti não sabia que eu ainda tinha cinco flechas da morte mano era uma flecha e cinco mortes é eu nem precisava usar as flechas de morte podiam ser as normal mesmo eu já ia cair já na primeira flechada é o melhor conto o conto que eu mais gosto é o conto que eu tenho escrito o conto da Diana é fenomenal é é muito da hora e a gente e Nenê estamos escrevendo hein galera faz um tempo que a gente não pega mas a gente tem uma história na qual tem envolvidos o Elinstar a Diana e a Chaz cara é da hora o mocinho é outro é outro personagem não é nenhum dos três mas não nessa fase eles já acenderam a deuses né é são deuses essa nessa nessa nesse período eles já acenderam a deuses portfólios dele por exemplo né o Elinstar mesmo ele roubou do Mask de outro deus ele roubou o portfólio de outro deus daí ele passou a ser da enganação do como que é mesmo né da trapaça da festa da festança e e tem mais um eu não lembro é esse ladino mande ele roubou ele roubou o lugar de outro deus nossa ou seja ele é o maior ladino tá respondido Diogo o maior ladino de todos os tempos é o Elinstar cara é incrível cara nunca segura como ele se sente sendo o melhor professor olha moral hein a gente que nem nós somos melhores para alguns mas é uma honra o de sabe quando um aluno te dedica essa essa referência é fenomenal faz isso valer a pena tudo que você passa toda a dificuldade que você passa em uma sala de aula porque você sabe que você está sendo espelho para alguém alguém te olha com os olhos diferentes então eu fico maravilhado eu fico muito feliz quando alunos e alunas me chamam de pai eu fico puta é uma alegria tremenda porque são pessoas que olham para mim e me veem como inspiração eles veem algo que muitas vezes eu não vejo em mim mas eu eu fico feliz e eu agradeço Lucas você é baita de um aluno também muito feliz por você achar o melhor professor ele é sensacional boa boa Luquinha é isso aí cara siga aí no seu caminho aí meu esse cara tem muita coisa cara para passar para vocês cara meu absorva absorva cada gota aí de sabedoria desse cara aproveite cada segundo que você tiver de aula com esse cara que vai valer muito a pena sim mas é demais muito conhecimento agora ele falou aqui como tem tanto conhecimento é tá sendo passado é evidente absorva cada segundo aí cara como uma esponjinha cara seja uma esponjinha perto desse cara você vai absorver muita coisa tem o Shantz aqui ó Shantz quando vai quando vai deixar eu combar porque geralmente você me mata antes mata não mas que arranca uma perna ou um braço ou te deixa manco o resto da vida isso ele deixa como é que eu não deixo você combar é que vamos lá combar é muito muito apelão o cara tá level 3 o grupo todo level 3 só que quando você comba é como se estivesse no level 10 então como eu vou nivelar o nível de desafio vou colocar um bicho no nível 10 matar o resto do grupo ok então eu prefiro não deixar você combar para que o RPG flua de maneira magnífica para todos com o beiro safado mas eu cara eu no eu no combate era um bosta cara nossa vou falar que a a o português bem claro eu tipo só servia para tocar era violino amandex eu tinha um violino olha classudo é eu tocava um violino é eu eu usava seda era roupas de seda era todo todo pomposo cara tentava não me sujar quando tava numa luta era todo tinha todo um ritual aí tinha todo um ritual daí tipo tocava lá mas daí isso que é ruim eu dependia muito dos outros tá ligado eu dependia muito dos outros eu dependia dos punhos do Neguinho e do e do Itola e dos combos do Shands dependia mesmo ficava lá atrás só tocando inspirando coragem inspirando talvez não acatasse o que aconteceu aqui ó o Shands falando eu precisava suprir a ausência mas não dá o cara leva o frente batendo o frente contra o dragão vermelho médio e o resto do time morre não dá pra combate ainda mais na quinta edição aqui na edição tá muito forte tá muito forte o combo então fica difícil daí o Neguinho o Neguinho manda essa ainda Tirissa era Tirissa era Tirissa não batia nada a Pantera batia mais não batia nada eu eu só queria saber de não me sujar tomar água fresca quando fosse nos lugares e me alimentar da da maneira mais nobre que podia Neguinho que bancava alimentação era um bom vivão Amandex era um bom vivão é não mas claramente de verdade eu não sou assim né claramente eu interpretava fazia a interpretação do personagem ali entrava sem prazer é nossa é a parte mais da hora cara você vive algo que você não é cara já pensou nisso um mundo um mundo fantasioso na qual você pode ser o que você quiser cara você você pode ser o que você tipo não pode ser na vida real cara uma coisa que você não é você pode ser atores de alguma coisa sim não é tanto que eu sempre fiz mulher cara porque eu quero me sentir na pele de uma as batalhas de cada dia delas ou eu vou até aprendendo porque naquele tempo também tinha muito preconceito com mulher guerreira por exemplo com mulher que da parte da guerra assim tinha muito preconceito não é tanto que até hoje tipo no exército só a grande maioria é masculina mas cara eu sempre quis fazer mulher cara por causa disso sempre quis encarar de frente isso daí é bacana mesmo é o quão mais diferente por assim né é o mais desafiante é desafiante muito eu não ter que ter um personagem que é você basicamente não tem graça não tem graça ali é pra você entender outras perspectivas porque conhecimento é compreender todas as perspectivas que existem no mundo então você tem a oportunidade de olhar com outros olhos a mesma situação que você olharia com o seu te torna mais mais empático geram conhecimento diferente então essa é uma parte interessante no RPG em si é bacana eu acho muito legal essa parte tipo também né de cada cada coisa que você fizer cara você vai ser cobrado lá na frente seja pelo bem seja pelo mal cara você vai ser cobrado uma hora você vai se lascar ou vai se dar bem não sei mas se você fazer alguma coisa meu você vai e isso é meu isso é muito da hora cara aqui ó olha o Chantz falando olha o Chantz falando o Di era tipo o violinista do Titanic olha a desgraça se acontecer tipo isso tipo isso ah vocês que me defendiam mas eu não deitei ninguém nessa semana eu não deitei ninguém nessa deitei alguém não foi difícil eu deitei mas depois eu não no barco eu deitei mas depois eu no barco mas depois eu acordei depois os caras estancaram o meu ferimento tal eu mas até no barco teve treta mandex a gente tava viajando pra outro a gente tava viajando pra outro continente daí fomos interceptados nossa nada mais legal do que ferrar os bruxos quando ele não pode ter a concentração né pra gerar magia já deitei e tipo como é mais frágil né vida esses personagens magos mágicos eles tem menos vida então meu qualquer ataque bobo assim você já sucumbe não tem jeito qualquer ataquinho mais for forte então você já morre você tem que dar sorte de tipo ser um ataque mais ou menos você ter dado vaza porque você tem que também você tem que meu você tem que bufar os caras por exemplo eu eu tô tocando ali dando força pros caras ficarem lá na frente ou atrás ali mano eu fazendo a minha concentração e tal e tipo como se fosse assim amandex aquele torcedor vai lá vamos tipo lá atrás torcendo e o cara lá mano o cara lá o cara tem que ter o torcedor e tem que ter o jogador eu sou o torcedor no caso o passeio o ativo passeio é exato no caso eu sou o torcedor só fico lá e o cara infelizmente nessa nessa vez que eu caí não teve como não teve como porque pularam seres do mar qual ser que era né era o elemental da água não tinha mais porque flanqueou então mas eram vários elementais da água é flanqueou amandex daí tipo daí como são vários daí tipo não davam pra me defender daí eu tomei uns ataques lá e caí mas ainda bem que ele ainda bem que ele não arrancou nenhum braço nada os caras conseguiram instantear meu sangue e eu levantei suave querendo mais querendo mais vinho pra comemorar a vitória o barco naufragou podia ter colocado umas umas toras de madeira no corpo de cada um no olho mas eu tava de boa tava suave naufragou nossa deu nossa aquela aquela sensação foi foda cara nossa só deu cagada cara que eu lembro que acho que o neguinho com a pantera ele não tava conseguindo atacar direito não tava dando no dado cara nossa esse dia o dado tava contra nós nossa foi tudo foda foi complicado foi uma pegada diferente foi foi complicado o xandão não podia combar se não estourava o navio coisas coisas bacanas só coisa legal velho não não naufragou porque eu fui um bom capitão é verdade o neguinho o neguinho ele ele usou ele usou o senso de direção lá do a verdade era o ranger né é verdade eu lembrei agora é por isso que ninguém ficou cego então eu lembrei agora é lembrei agora ele usou o senso de direção e tal verdade cara mas eu deitei eu lembro que eu deitei eu lembro que eu deitei eu lembro que eu deitei e acordei já gente traga-me um vinho a Mandex tem que jogar a Mandex foi foi uma sessão muito boa você tem que tem que jogar a Mandex ia adorar ia adorar só de vocês falando me dá uma você ia adorar porque a Mandex pelo que eu conheço dela conheço faz uns anos aí fazem fazem poucos anos mas fazem alguns anos ela ela gosta muito de história de também de estar ali sim na história eu gosto dá pra perceber dá pra perceber conflitos terror sim dá pra perceber pelos jogos que você gosta aquele lá Detroit que você decide ali na hora né aquele Black is Strange tomadas de decisões boas é exato tomada de decisão ali na hora ali dá pra perceber que você ia gostar pra caramba cara você ia adorar essa questão porque iam ter vários tem muito dilema no RPG Mandex tem muito dilema cara muito dilema por exemplo por exemplo um dilema que eu tava enfrentando que eu tava enfrentando nessa narrativa mesmo que o nenê tava fazendo nessa história uma um problema assim que eu tava tendo muito é que assim eu não poderia colocar camponeses tipo pra batalhar então eu tive que abrir escolas tive que me defender durante meses assim tipo de maneira na surdina sabe se defender assim tipo nossa no pico mesmo sabe quando você se defende até formar essas esses camponeses se formarem tipo braço do exército mesmo ou alguma coisa mágica é foram tempos tempos difíceis mas a gente tava conseguindo assim segurar ainda iam se formar mais exércitos assim na minha nação mas eu que tava tentando tipo formar assim porque tinham muitos camponeses entendeu muita gente assim sofrida no meu porque era no meio do oásis assim o reino então era muita gente sofrida muita gente que tipo entendeu também meu pai não investiu muito né cara só queria saber de mulher só era rei ué mas eu eu sou rei eu tive que não eu gosto da vida boa mas eu invisto também já o meu pai cara você é maluco o cara não investiu um centavo nessa questão era pra não facilitar a sua vida mesmo é muito fácil governar um reino onde o poder armamentista dele é o maior da região é tem que complicar a coisa um pouquinho pra ser mais desafiante nossa foi essa questão essa questão foi foda que eu tive que usar grande parte do tesouro do tesouro público assim pra essa questão de montar essas coisas cara as partes de ensino de tive que cortar muita coisa é sensacional isso que é legal no RPG que eu curtia que o Nenato tava narrando nós eu curtia fazer essa parte assim essa a geopolítica do reino sim ser um sunita e ao mesmo tempo ser um cara que que cultua pelos pela questão social e tal ser leal ali ao reino foi muito foda o Nen como a gente tá num canal aqui de games tem que rolar uma pergunta de game né cara cara me fale aí o seu top 5 games cara top 5 pegada hein pegada o primeiro né o primeiro é clássico o primeiro é foi o um dos primeiros jogos que eu joguei no Play 1 quando o pai comprou é um dos jogos que eu jogo até hoje sempre que eu tenho oportunidade que é o Resident Evil né o Resident foi um jogo que marcou a minha infância marcou a minha vida e os clássicos um dois três são magníficos são divinos segundo lugar vamos ver segundo lugar uma pegada bem da hora de aventura Crash 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 é é é aquela aventurinha tranquila você chega depois um dia cansado da escola ligava o Play 1 ou Play 2 e jogava era fenomenal eu como fã de RPG tem que ter um RPG né Chrono Cross Tiger era 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 parada dura também joguei bastante curti bastante e e fechei cidadãos super no ou Who Super 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 jogos eu tenho o emulador baixado no celular só pra jogar Super Punch Out, então é o melhor jogo de luta Mortal Kombat, Street Fighter, não chega nem aos pés o melhor jogo de luta é Super Punch Out e boa não adianta e o quinto não pode faltar né, o Enigo Eleven tem que ter um futebolzinho eu lembro dos finais dessa semana que juntava eu, você o An, o Peça, o Lão, o Asi e fazia os campeonatos aqui em casa ou na sua casa então, ele tinha que estar o 4 de preferência Play 1 eu acho que esse é o meu top 5 de jogos preferidos alguns de fora alguns clássicos mas é difícil pelo que eu vivi com esses jogos eu prefiro eles só jogo bom, cara só jogo bom cê é louco só jogo inacreditavelmente fodas assim parabéns top 5 bem feito mesmo top 5 da melhor qualidade ó, o Alexandre mandou aqui acho que o Di deveria fazer uma vez por semana na live jogando RPG também acho então, a gente ó vou deixar aqui pra Amandex e pro Mário um um toque Amandex e Mário dá pra gente jogar uma vez por semana o RPGzinho e colocar o vídeo aqui no canal que tal? dá pra fazer dá pra fazer em live até também algumas vezes quando a gente for lá na co-working por exemplo dá pra todo mundo estar ao vivo e transmitir sim mas quando cada um tiver eu acho que é um ótimo exercício pra mente e pra viver a vida que você nunca imaginou mas a vida e pro Di pro Xandão que é canal de terror então não é D&D é verdade é o Xandes é tem que ser um é Kids on Bike? como que é mesmo Nê? que você falou? é Kids on Bike o estilo o estilo que eu acho mais mais divertido no Survivor Horror é o Kids on Bike pô é uma pegada da hora de Stranger Things bem bem massa dá pra pegar alguma cultura alguns alguns acontecimentos mebulosos dá até mesmo o Triângulo das Bermudas dá pra fazer algo massa nossa é legal tá velho puta cara isso daí ia ser muito foda cara nossa velho imagine cara nossa não é D&D mas parece ser muito da hora cara eu tô dentro eu tô dentro é bom conhecer coisas novas D&D sempre vai ser D&D nada se iguala a D&D mas é bom conhecer outros estilos de RPG tá sendo que um survival horror é massa é sensacional da Lone in the Dark daí quando a gente tiver tipo jogando é é um toque pra Mandex e pro Mario também eu tô aqui fazendo a ponte quando a gente jogar cada um da sua casa dá pra ser através de vídeo daí a gente posta vídeo a Mandex se vocês permitirem você e o Mario também acharem da hora eu gostei da ideia mas quando foi na co-working daí a gente faz ao vivasso velho é ia ser muito interessante inclusive a gente ia tentar fazer né presencial só que não rolou a gente ia fazer é principalmente o o Nenê é da mesma cidade aqui que do que eu e o Mario a gente mora na cidade de São Roque interior de São Paulo aqui só a Mandex que mora um pouquinho longe aí da gente que mora em Bertioga mora em Bertioga litoral aí de São Paulo litoral sul né Mandex acho que sim litoral sul paulista aí se jogar mais aqui litoral sul paulista aí então a gente tem uma diferença aí de territorial grande aí pra ela chegar aqui e tal mas de vez em quando vai dar pra ela vir aí no num espaço que a gente aluga aqui na cidade de São Roque aqui e dá pra todo mundo jogar a gente chama alguns convidados aí especiais aí pra jogar conosco a Mandex o Mário o Nenê o Asi se quiser o Shantz o Neguinho o Dinamo não não tem que ser você tem que ser você ainda mais esse Kids on Bike aí que eu não conheço de vi hoje o vídeo que você mandou então você você entende aí e já meu faça uma história da hora e não me conte nada não quero saber velho sem spoilers sem spoilers não me pergunte eu gosto de jogar no furacão velho já chegar já aí fica a dica ele gosta de ser jogado no furacão eu já gosto sabe ó é tem algumas das bermudas furacão furacão delícia oh delícia universo paralelo é muitas coisas é aí ó o Thiagos grande Thiagos participa aqui também ele participou outros dias aqui abraço Thiagos Pokémon em todas eu acho que era o top lá o top 5 o Thiago é fãzão de Pokémon é fãzão de Pokémon Mandex ele é ele é amigo da Mandex amigo pessoal aí da Mandex Pokémon Pokémon também quem é fã de Pokémon é fã da Nintendo cara é Pokémon e Nintendo é Pokémon e Nintendo meu andam de mãos juntas assim desde que eu me conheço por gente cara não tem jeito desde o Game Boy cara Game Boy etc não tem como eu tenho aqui um Game Boy que tem aqui uma fitinha do Pokémon eu ganhei esse Game Boy cara claro 1989 eu acho o Game Boy ganhei de uma professora que trabalhou comigo cara massa massa demais massa demais nossa é uma coisa assim que você tem um amor por aquilo ali que meu eu não não vendo os meus games não não troco não meu pode de lembrança sim pode pegar poeira e parar de pegar pode são antigos e tal mas eu venderia não de jeito nenhum de jeito nenhum né é assim qual se você fosse fazer um tema assim que você faria cara tipo aventura suspense sei lá um jogo um tema de jogo é de jogo de jogo eletrônico ai dd dd rpg com certeza não tem rpg não tem como tá tá na veia tá no sangue tá na origem eu só escrevo porque eu joguei rpg muitas das coisas que eu faço só faço porque eu joguei rpg então não tem como pelo menos o primeiro seria um mmrpg mandex mandex antes de eu e o mário entrarmos na saga eu e o mário a gente fez uma lista de personagens de mmrpg de classes cara cada classe com sua especialidade sendo profissional em alguma coisa tal tendo meu tinha o para que mexia com veneno tinha o guerreiro eu e o mário antes de entrar na saga a gente já escrevemos num caderno a gente tinha umas quatro cinco páginas assim escritas de um mmrpg eu e o mário e aí tipo vocês escreveram e vocês estavam pensando em desenvolver algo tipo sim é que aqui a gente tava pensando em entrar na aqui em são rock tinha um curso só que não era tão bom quanto da saga mas tinha um curso de games tal e o mário ia entrar daí a gente ia entrar aqui em são rock e já começamos a escrever legal daí esse mmrpg aí só que daí conhecemos a mandex e seu lado dark daí a gente nightmare subiu por que não fazer o mmr de terror macabrão né sim ia ser legal eu super apoio eu super apoio sempre existe a possibilidade sempre existem as possibilidades sim é sempre dá pra mexer os pauzinhos aí meu partir pro pro MMORPG aí de terror imagina só pioneiro hein eu nunca vi é verdade pioneiro eu nunca vi também aí ó aí ó a gente vai vai dormir com isso na cabeça agora ó dessa conversa eu fiquei com muita coisa na cabeça tipo a questão do rpg cara de jogar com a galera de jogar com vocês é tem muita coisa assim já na mente já sim não a gente vai pôr em ação aí pra trazer isso pro canal vai ser muito bacana e também a parte de experimentar isso também jogar é então eu nunca esse bike som como que é mesmo kids on the bike é eu nunca joguei cara eu não tenho ideia mas eu quero experimentar também eu vou dar uma pesquisada também eu nunca eu nunca joguei também eu só assisti aí sim faz uma história louca aí que eu quero muito quero muito jogar muito medo muito suspense muitos puzzles 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 tem que ter tem que ter né cara pô pra quem jogou aí é Parasite Eve Dino Crazies é Residente mano a gente é cria né Nedo isso daí cara a gente viveu isso na pele é a gente viveu isso na pele é vivemos isso a Amandex é tipo é mais nova assim no game então talvez ela não tenha jogado tanto quanto a gente jogou o nenê era novo mas eu fazia eles jogarem também era novo mas eu já tinha já estava com o pé né essa e e nunca mais saiu é fazia jogar vocês vão vocês vão ver como funciona essa bagaça aqui a gente vai quebrar a cabeça agora com esse puzzle porque na época não tinha internet a gente tinha que pensar muito o que fazer lembrar lembrar os códigos que tinha visto nos nas revistinhas no Residente isso quando tinha né esse número em algum lugar isso quando tinha porque primeiro Residente eu e o meu irmão fechando não não as revistas que tem no jogo as revistas que você pega durante o jogo os papelzinhos sim tinha que ir era muito foda tá em algum lugar que eu vi um número põe esse número tenta o primeiro Resident Evil que eu fechei fechou eu e o Aça mano o Residente nem era Resident Evil americano era Biohazard 3 era Biohazard que era japonês cara nossa e a gente tinha que meio que ler japonês cara eu e o Aça fizemos uma lista das letras que a gente achava que era em japonês assim a gente meu era época de ouro cara me ajudou muito como pessoa essa época cara era uma fase que você realmente tinha que pensar pra jogar um jogo hoje em dia é muito fácil hoje em dia é tudo acessível tipo ah vou e o pessoal também recorre muito ao Youtube pra ver como vai passar tal cena até o Resident Evil hoje em dia é muito tipo mata empilha vamos dizer assim é muito é mata empilha eu não joguei o 7 e o 8 só disso então você corre e atira corre e atira e dá facada e é nóis sim é terror hoje em dia tipo dá aquele negócio tá mas não tem os puzzles cara eu sinto muita falta cara sim dos puzzles cara eu sinto muita falta dos puzzles não sei se é o caso Amandex você é a favor dos puzzles ou não sou eu gosto também eu não gosto eu nem vou perguntar eu gosto de pensar ali quebrar a cabeça ali pra resolver alguma coisa passar dali e abrir aquela porta de alguma forma eu gosto dessas coisas eu vou perguntar pro Nenê porque o público precisa saber você é a favor dos puzzles dos jogos eu sou fã do meu jogo preferido Resident Evil 1, 2 e 3 seria muita incoerência da minha parte não ser fã de puzzles é o momento que você tem que pensar você tem que analisar tudo que você viveu até aquele momento do jogo aquilo que eu vi encaixa aqui então dá pra pensar dessa forma tem que ter um raciocínio lógico então não tem como é uma das partes mais divertidas fazer você pensar criar uma alternativa na sua mente o Resident 2 né se eu não me engano eu fechei e tava você e o Asi a primeira vez tá, tá o 2 eu fechei com vocês é, eu fechei com vocês o 2 o 3 eu fechei sozinho a molecada era esperta cara a molecada era inteligente Amandex porque assim eu ia fazendo ó molecada tal, tal me lembra quando eu eu vi tal papel me lembra desse papel aqui que eu li cara daí eu chegava num lugar daí a gente e aí tal daí a molecada falava não você leu tal papel tal hora e eu falava é era tudo a gente tudo junto ali um esquema é o Resident 2 fechamos juntos dois fechamos dois fechamos o Dino Crisis 2 eu lembro que eu fechei com o Titi só que era mais mata-em-pilha o 2 já não era já não era um era muito nossa um era muito louco cara jogou Amandex Dino Crisis 1 não nossa joga cara obra prima também joga joga gráfico lógico não é não é tipo aquela maravilha de gráfico nossa que gráfico sensacional mas meu a história os pãs que jogo cara que jogo já jogou Parasite Amandex Parasite Eve não que jogo também já tô anotando aqui anote anote esses jogos porque você vai adorar cara e era mais no acabo dos três o Parasite nossa o Parasite era difícil era insano o Parasite 2 o Parasite 1 é mais RPG joga o Parasite 2 eu acho que você vai gostar mais que essa questão de monstro de mais Darkness assim é o 2 a cena do piano é isso que eu ia falar a cena que a meu a cena do Parasite teve um a cena que a mulher aparece tocando piano assim ó ela é do mal ela toca piano tipo começa a tocar piano e tem um público é tipo um teatro um anfiteatro assim e ela tocando piano meu daí as pessoas começam a pegar fogo cara e ela tocando piano assim nossa mano é uma das melhores cenas de game que existe a boca abrindo é daí a boca começa a abrir assim ó ela vira um monstro nossa nossa cara sensacional essa cena até arrepia mano essas coisas arrepia de falar cara nossa porque o jogo em si você eu acho que você não ia gostar muito porque é muito RPG assim é mais voltado pro RPG o o Parasite Evo 2 é mais voltado pro terror mesmo pro survival horror mas essa essa esse começo do Parasite 1 cara você ia meu você ia adorar a Amandex principalmente a Amandex a Amandex adora isso com certeza adora fala nisso qual que é o jogo né o jogo que tem a melhor história pra você cara assim uma história foda um enredo foda pra você cara um jogo com história foda porque eu sei que Resident é pelo conjunto mas tem tipo um jogo assim que você pega a história e fala porra que história mano o God of War mano o God of War tem uma história fenomenal você pega o God of War a história é massa é massa pra caramba não tá no meu top nem top 10 mas a história é incrível é porque não é uma nostalgia né ele é novo então mas a história é da hora de ver uma história Assassin's Creed também tem uma história muito massa são dois jogos que eu admiro a história Amandex qual jogo assim que tem um enredo que você fala porra que enredo cara tem assim sim tem alguns jogos que eu gosto muito assim né do enredo mas tem um assim que tá na minha cabeça agora que é o Detroit eu achei sensacional a história daquele jogo sensacional Detroit Life's Strength Detroit você tem uma parte que você faz uma manifestação você escolhe você sabe fazer uma manifestação pacífica ou violenta sabe é muito legal você tá defendendo os direitos ali dos dos androides e como se você fosse um deles praticamente é muito bom muito bom que louco cara mesmo muito bom que da hora velho caraca nossa em questão assim ao que eu acho assim eu gosto muito da história de história só enredo falando de enredo assim eu gosto muito da do Fatal Frame cara e do Rule of Rules PS2 também Fatal Frame Rule of Rules cara as histórias são eu li cara você já leu a do Fatal Frame Amandex não mano é inspirado numa história cabulosa leia pra você ver cara você já leu né fechei com o pé né não estamos escutando você né eu fechei com o pé o 3 ah fechei com o pé o 3 mas você já viu o enredo eu não tinha medo do jogo não vi o enredo cara cabuloso é que você não viu o enredo velado nossa eu conhecia umas 3 4 vezes no sofá jogando ah detalhe baseado em fatos reais não é tipo magoia é louco cara nossa velho dê uma olhada Amandex você que gosta pra caramba disso vou dar uma olhada sim eu não recomendo pra quem não tem medo eu não recomendo pra quem tipo é meio sensível assim a esses conteúdos mas pra quem gosta assim de conteúdo mais tipo de survival horror de horror assim meu a história é muito da hora cara muito cabulosa mesmo galera é tá ficando tarde infelizmente nós estamos chegando ao fim pô eu conversaria aqui durante mais mano eu tinha muitas coisas ainda pra falar com esses dois aqui duas feras cara duas feras Amandex que sempre tá do meu lado o Nenê que é o convidado dessa vez meu duas feríssimas dos games duas feras em relação a a cultura a sabedoria meu é incrível sempre estar ao seu lado Amandex Nenê é incrível sempre escutar as coisas sábias que você tem a falar também é sempre sensacional o bom é que eu escuto isso ao vivo né o Nenê eu tenho mais proximidade porque eu moro aqui do lado da casa dele é a Amandex é sensacional compartilhar tudo que eu compartilho com a Amandex em relação a Nightmare a gente compartilha histórias aí compartilha também lutas e tal é um prazer sempre compartilhar com ela as lutas histórias e aprender cada vez mais com ela porque é uma fera velho e Nenê muito obrigado irmão obrigado por tudo obrigado por você ter se disponibilizado aí pra fazer o podcast por estar conosco aqui nessa noite nessa noite de sexta muito obrigado mesmo de coração irmão e meu foi um prazer te receber deixo aí as palavras com a Amandex aí eu queria agradecer aí também Dica muito bom estar com você aí nos episódios aí da Nightmare e também desenvolvendo os jogos aí é uma parceria muito grande a gente se descobriu aí na saga e agradecer muito aí também ao Nenê eu aprendi muita coisa aqui de RPG muita coisa mesmo me deu muita vontade de jogar e é isso assim os próximos que a gente vai se encontrar então pra tá jogando presencial quem sabe e também fazendo os cards dos personagens vai ser legal vai ser muito bom espero que a gente coloque aí esses planos em ação pode falar meu irmão primeiramente agradeço a vocês pelo convite Inê cortou agora foi um pouquinho cortou eu agradeço muito a vocês tá ruim né melhorou melhorou eu agradeço primeiramente oportunidades de estar falando aqui sobre um jogo que fez parte da França foi foi incrível me moldou como pessoa né o D&D eu posso afirmar que é uma das grandes grandes processos que eu passei pra ser quem eu sou agradeço ao Di pelo convite Amanda pelo convite sigam lá esse RPG com certeza podem contar comigo eu sempre quero jogar RPG eu sempre estou disponível pra jogar RPG eu também também admiro muito o trabalho de vocês eu acompanho desde a demo da saga eu li muito com o Di dei algumas ideias minhas na demo no TCC de vocês então eu admiro vocês nessa criação desde sempre fico feliz pelo convite foi uma honra realmente poder estar falando sobre algo que fez parte da minha vida sobre quem eu sou e sobre os meus livros foi maravilhoso muito obrigado mesmo gente muito obrigado ao público muito obrigado aos meus alunos que vieram assistir a assistir andando a todos mesmo valeu de coração galera estamos juntos galera muito obrigado por tudo o público lógico galera vamos ficando por aqui na próxima sexta é estaremos juntos novamente mais uma vez aí juntinhos vou tentar arrumar o meu PC aqui para transmitir porque está travando graças a Deus não travou engraçado é que para jogar LOL ele joga tipo mais para mexer algo pesado assim nossa ele mas é isso aí galera muito obrigado a todos fiquem com Deus tenham uma ótima noite de sexta-feira aí e fui galera vamos né isso valeu demais galera boa noite bom descanso para vocês tchau tchau